Então, eu peço só que vocês aguardem, de modo que a gente, daqui a pouco, começa, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ser auxiliados pela nossa consultoria, é só colocar no chat. Como a gente tem um número expressivo, e é importante, de convidados e convidadas, eu já queria combinar com vocês que cada um possa fazer uma intervenção de cinco minutos, para que a gente possa ouvir todo mundo que está convidado, e, eventualmente, algum encaminhamento que seja necessário. Então, daqui a pouco, a gente começa a audiência. Primeiro, a gente vai fazer toda essa parte ritual da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Há número regimental com a presença dos deputados Betão, Laura Serrano e Beatriz Serqueira. Declara aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do projeto Mãos Dadas, anunciado pelo Governo do Estado e pela Secretaria de Estado da Educação para a comunidade escolar do município de Betim, visto que o projeto atingirá mais de 50% das escolas estaduais da cidade. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 5049 de 2018, no primeiro turno, do qual designou como relatora a deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 5049 de 2018, em primeiro turno, institui prioridade para... Institui prioridade para ocupação de vagas nas escolas públicas para crianças e adolescentes cujas mães se encontram em situação de violência doméstica ou familiar no Estado. O autor do projeto de lei é o deputado doutor Jean Freire, relatora deputada Beatriz Serqueira, ao qual passo a emitir o parecer. Conosco também o deputado professor Cleiton, membro efetivo desta comissão. Parecer, de autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto em epígrafe institui prioridade para ocupação de vagas nas escolas públicas para crianças e adolescentes, cujas mães se encontram em situação de violência doméstica ou familiar no Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher e da Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do objeto, do projeto, desculpa, na forma do substitutivo número um que apresentou. Já a segunda opinou favoravelmente a sua aprovação na forma de substitutivo número dois que apresentou. De acordo com o artigo 173, parágrafo segundo do Regimento Interno, por semelhança de objeto, foi anexada a proposição em análise o projeto de lei 1462, de 2015, de autoria do deputado Isauro Calais. Vem agora o projeto a esta comissão para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos o disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de lei sob comento tem por finalidade instituir no âmbito das escolas públicas o sistema estadual de educação, prioridade para matrícula aos filhos de mães vítimas de violência doméstica que tenham mudado de domicílio em decorrência desta violência. Além disso, a proposição detalha a documentação a ser apresentada para a garantia dessa prioridade e estipula encaminhar a programa social para acompanhamento das crianças e dos adolescentes na situação descrita. A proposição também resguarda o sigilo de dados das crianças e dos adolescentes, os quais só poderão ser divulgados mediante ordem judicial. Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o dispositivo que impunha um atendimento compulsório em programa social às crianças e aos adolescentes, filhos de mulheres vítimas de violência doméstica, seria inconstitucional, pois ofenderia o livre exercício do poder familiar dos pais. Também para adequar a proposição à técnica legislativa, apresentou o substitutivo número 1. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, por sua vez, teceu considerações sobre a importância da matéria, em especial no que tange aos elevados índices de violência de gênero no Brasil. Diante dos dados apresentados ao parecer, restou evidente a necessidade de ações governamentais para proteger e promover direito das mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. E, sobretudo, a importância de garantir prioridades nas matrículas de seus filhos em escolas públicas próximas da nova moradia. Para corrigir alguns termos técnicos constantes, o substitutivo número 1, a Comissão apresentou o substitutivo número 2. Para contemplar o sistema de garantias no âmbito da política pública da educação de Minas Gerais, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 3. Se alientamos que o acréscimo do artigo 3º visa resguardar o sigilo de informações, em consonância com a legislação em vigor, em especial, a recente Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal nº 3.709, de 14 de agosto de 2018, no escopo de garantir proteção aos dados pessoais e a privacidade das crianças e adolescentes no contexto de futura norma. Conforme determina o artigo 173 do Regimento Interno, essa comissão deve se posicionar também em relação aos projetos anexados à proposição principal. Entendemos que as considerações apresentadas neste parecer se aplicam também ao conteúdo do projeto de lei nº 1.462, de 2015, anexado à proposição em comenta, uma vez que seu dispositivo tem teor similar. Somos, assim, pela aprovação do projeto de lei nº 5.049, de 2018, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 3 que apresentamos. Substitutivo número 3. Asegura ao aluno da rede pública estadual de ensino, em processo de mudança de domicílio, motivada por violência doméstica e familiar, contra a mulher, transferência para a unidade de ensino mais próxima de sua nova residência. Artigo 1º. Fica assegurada ao aluno da rede pública estadual de ensino, em processo de mudança de domicílio, motivada por ocorrência de violência doméstica e familiar, contra a sua mãe ou representante legal, transferência para a unidade de ensino mais próxima da sua nova residência, nos termos da Lei Federal nº 11.347, de agosto de 2006. Artigo 2º. Para exercício do direito de que trata essa lei, a vaga na unidade de ensino mais próxima da nova residência estará disponível a qualquer momento, por solicitação, da mãe do aluno ou de seu representante legal, mediante a apresentação de cópia dos seguintes documentos. 1. Registro de ocorrência policial com a informação de data local e autor da violência a que se refere o artigo 1º. 2. Termos a decisão judicial que concedeu medida protetiva, se houver. Artigo 3º. Serão mantidos em sigilo quaisquer dados referentes às crianças e aos adolescentes atendidos por essa lei, sendo permitido seu uso apenas para procedimentos administrativos. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. O parecer está em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Laura Serrano. Bom, primeiro queria salientar que esse é um projeto de suma importância, inclusive já adianto aqui o meu voto favorável no teor do parecer que foi apresentado pela relatora, mas eu tenho duas observações que foram apresentadas pelo governo de Minas, que eu acho que seria interessante serem incluídos quando da tramitação em segundo turno, dado que a gente ainda está tramitando em primeiro turno. Eu acredito que são aprimoramentos importantes. A coordenadoria de políticas para a mulher da CEDES e da Secretaria de Desenvolvimento Social é favorável ao projeto de lei e sugere que a prioridade de ocupação de vagas também seja estendida para mulheres que sofreram violência doméstica, que possuem medida protetiva e que precisam se matricular na modalidade EJA, o ensino de jovens e adultos, e que, inclusive, essa prioridade de matrícula também seja estendida para os filhos das mulheres acima referidas, que também precisarem se inscrever na modalidade EJA. Então, apenas uma sugestão que eu acho que seria interessante de incorporar durante a tramitação do projeto e destacar que a Secretaria de Estado de Educação também é favorável ao projeto de lei e recomenda que a transferência para a escola próxima da residência seja assegurada para essa família de forma compulsória e, como eu vejo que isso já está sendo contemplado no parecer, é apenas para poder registrar aqui esse posicionamento da Secretaria de Estado de Educação, mas já contemplado no parecer. Então, só algumas observações, mas já adianto o meu voto favorável ao parecer. Obrigada, deputada Laura Serrano. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, o parecer do projeto de lei 5.049 de 2018, em primeiro turno de autoria do deputado doutor Jean Freire. Como voto, deputado Betão. Favorável ao parecer, presidente. Obrigada. Como vota, deputada Laura Serrano. Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota, deputado professor Cleiton. Voto sim. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota favorável para ser aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação em plenário. Requerimento 560 de 2019, de autoria do deputado Coronel Sandro, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que se promovam estudos e que se inicie no mais curto prazo possível ações visando a adesão voluntária de escolas públicas estaduais no modelo cívico-militar e implantação no âmbito do Ministério da Educação nos termos do inciso 3º do artigo 16 do decreto 9.465, de 2 de janeiro de 2019, iniciando-se o processo pela escola estadual do bairro Jardim do IP, no município de Governador Valadares. Como vota, deputado Betão. Contrado, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto não. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota não. Requerimento rejeitado, com um voto favorável. Requerimento de autoria do deputado Betão, requerimento 7.721 de 2021, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, um pedido de providências para que sejam anunciadas as datas de remoção para o ano de 2021, previstas para o mês de abril. Seja criado domínio virtual para encaminhamento dos pedidos de remoção por parte dos professores e seja estabelecido o prazo máximo para análise dos pedidos e resposta dos professores. Como vota o deputado Betão? Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputado professor Cleiton? Voto sim. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento 7.730 de 2021, de autoria da deputada Leninha, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Montes Claros e pedido de providências para que a lista dos centros de formação indicados para receber alimentos seja ampliada com a inclusão de outros centros que ainda não tenham sido contemplados por essa doação e que sejam informados os dados sobre a distribuição de alimentos diretamente aos estudantes da Rede Municipal de Ensino. Como vota o deputado Betão? Deputado? Betão? Favorável, presidenta. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputado. Deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado Betão, de número 7.738 de 2021, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação pedido de providências para que seja suspensa e revista a implantação do projeto Mãos Dadas, desenvolvido pela Secretaria, com ampla divulgação, discussão e debates junto à comunidade escolar sobre a real necessidade dessas ações e sobre os impactos de sua implantação. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto não. Obrigada, deputada. Como vota a deputada professor Cleiton? Sim. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota favorável. Requerimento aprovado, com voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento de autoria dos deputados Leninha, da deputada Leninha e do deputado Betão, de número 7.743, de 2021, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, de Planejamento e Gestão e de Educação, pedido de providências para que o governo do Estado autorize a UENG e a Unimontes a realizarem a reopção de cargo de 20 para 40 horas de professor de nível superior antes da realização de novo concurso público. Como voto, deputado Betão? Mandaram um probleminha aquele microfone. Favorável, presidente. Obrigada. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputado professor Cleiton? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado Marquinhos Lemos, 7.762, 2021, requer que seja formulado o voto de congratulações com a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Minas Gerais, por ter sido pela primeira vez a instituição federal, mas bem avaliada do Brasil, conforme o índice geral de cursos. Como voto, deputado Betão? Favorável, presidenta. Obrigada. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputado professor Cleiton? Sim. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento 7.804, de 2021, de autoria do deputado João Víctor Xavier. Requer seja formulado o voto de congratulações com Diogo Oliveira de Souza, ex-aluno da Rede Pública da Educação do município de Caeté, pela aprovação com bolsa integral na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada. Obrigada. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Faço questão de parabenizar o ex-aluno Diogo Oliveira de Souza. Obrigada, deputada. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimento aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Bom, você é mais velha com a Laura. A Laura é mais velha do que eu. Quem é mais velha? Eu sou a terceira mais nova. Você é de que ano? Eu sou de 87. Ué? 87. Então, eu sou 10 anos mais velha. Sou eu, Beatriz. Passa-se a terceira mais velha. Requerimento nº 8.753, barra 2021. A deputada Beatriz Serqueira requer, nos termos do artigo 100, que seja realizada audiência pública para debater os impactos do projeto Mãos Dadas do Governo Estadual no município de Visconde do Rio Branco. Fazer a leitura. Ou nós vamos votar requerimento por requerimento? Pode ler todos? Deputada Laura Serrano, de acordo. A deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada à Secretaria de Educação pedido de providências para que se abstenha de manter o comportamento quanto à divulgação ilegal de listagem pela Secretaria de Estado de Educação contendo a relação nominal de todos os professores da educação básica da rede estadual que informa o controle de jornada em relação ao número de acessos do profissional à plataforma do Google Classroom por dias da semana, em total ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e violação ao direito de proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade do trabalhador. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhada à Governadoria do Estado pedido de providências para que todos os profissionais de educação básica e do ensino superior que exercem as suas funções nas redes públicas e privadas de ensino sejam incluídos nos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a gripe e influenza no ano de 2021, tendo em vista o contato direto desde os profissionais com a comunidade escolar em um momento de alto risco de transmissão de Covid-19. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja realizada visita à escola estadual Maria Andrade Rezende, no município de Belo Horizonte, para conhecer o projeto político-pedagógico da referida escola, bem como realizar processo de escuta junto à comunidade escolar, que será afetada diretamente pelo projeto SOMAR, do Governo do Estado. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja realizada visita à escola estadual Francisco Menezes Filho, no município de Belo Horizonte, para conhecer o projeto político-pedagógico da referida escola, bem como realizar o processo de escuta junto à comunidade escolar, que será afetada diretamente pelo projeto SOMAR, do Governo do Estado. Requerimento também de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja realizada visita à escola estadual Coronel Adelino Castelo Branco, no município de Sabará, para conhecer o projeto político-pedagógico da referida escola, bem como realizar processo de escuta junto à comunidade escolar, que será afetada diretamente pelo projeto SOMAR, do Governo do Estado. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que seja tornado sem efeito o memorando circular número 10, barra 2021, sócio-funcional, de 26 de abril de 2021. Visto que a proposta solicita o levantamento de dados da saúde mental de todos os profissionais de educação da rede estadual, pelas escolas e superintendências regionais de ensino, cujos dados já são de conhecimento da Superintendência de Saúde Ocupacional. visto que tal levantamento ocasionará a total exposição do Estado de Saúde de cada trabalhador, violando a proteção do direito fundamental à liberdade e privacidade, configurando, portanto, um ato ilegal. São esses os requerimentos. Como vota o deputado Betão? Favorável a todos os requerimentos, presidente. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim e gostaria só de fazer uma observação posteriormente. Perfeitamente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável a todos os requerimentos, presidente. Deputado professor Cleiton, vota sim a todos os requerimentos. Com a palavra a deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Eu só queria aproveitar o espaço aqui na comissão para deixar claro que não houve nenhum tipo de vazamento de dados de professores, dados protegidos pela LGPD, pela Secretaria Estadual de Educação. O que houve foi a divulgação por uma outra entidade que não é do governo de Minas, que não é a Secretaria de Estado de Educação. Os esclarecimentos já foram apresentados. Então, eu só queria deixar claro, já que um dos requerimentos toca nesse assunto, que não houve nenhum tipo de vazamento de dados de professores pela Secretaria Estadual de Educação. Obrigada. Devolvo à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado professor Cleiton. Registrar a presença do deputado Fernando Pacheco, que se encontra conosco. Nós vamos fazer agora a votação dos requerimentos de autoria dos demais deputados. Requerimento de comissão 8.747, de autoria do deputado Fernando Pacheco. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que seja incluído no artigo 27 da resolução da Secretaria de Estado de Educação 4.256, de 2020, a possibilidade de que o professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assertivas, também apoie o processo pedagógico de escolarização dos estudantes com síndrome de Dow, que tenham, além da síndrome, outros agravantes, como deficiência intelectual, motora e déficit de atenção. Requerimento de autoria do deputado Coronel Sandro, de número 8.744, requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Sara Luíza, Malê Sen, Murilo Massim e Ana Bela Fernandes, alunos e das professoras Mirla Renê e Kelly Adriane, que morreram em pleno exercício da nobre missão de educar e sacrificaram suas próprias vidas na defesa de crianças indefesas, requerendo o encaminhamento da presente manifestação aos representantes das famílias da tragédia de Santa Catarina. Requerimento, pela ordem, deputado Fernando Pacheco. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação e Tecnologia. Bom dia a todas as outras deputadas e os outros deputados presentes. Eu quero encaminhar, presidente, para uma votação favorável ao meu requerimento 8.747, de 2021, porque foi percebido que o Estado não cede o professor de apoio para crianças educandas que precisam, e tem situações de necessidade, como, por exemplo, síndrome de Down. Parece-me que nessa resolução, a 4.256, no seu artigo 27, só propõe o professor de apoio para quem é autista, a criança autista. Eu, assim, não entendo muito bem essa lógica, porque como é que você vai avaliar a autonomia de quem é portador de necessidades especiais ou deficiência, sim, por uma doença exclusiva ou por uma situação estática, como dizer que só o autista é que precisa do professor de apoio. Tem autista que nem precisa, tem autista aí que é formado em medicina e tem pessoas com síndrome de Down também que não precisam, tem um estágio mais avançado, mas tem outros que precisam. Então, como é que você vai medir a atenção aos educandos por uma forma tão rígida e fixa de definir que só o autista é que pode ter o professor de apoio. Eu me deparo com essa realidade na minha região, quero fazer essa inclusão. Peço muito, presidenta, o seu conhecimento, a sua expertise, assim também com a do professor Cleito, a do professor Betão, que são, assim, deputados específicos da área da educação, no sentido de ser vocês professores e entendedores de toda a dinâmica que melhor poderia servir aos nossos cidadãos, que têm esse direito, né, a meu ver, e que, através de uma resolução, uma lei assim, assim, até, diria, precária, perto de outras leis, né, exclui, como está excluindo aqui na nossa região, o apoio a esses alunos que estão na fase de melhor momento pedagógico, vamos dizer assim. Crianças com sete, oito anos vão ser alijadas do processo de aprendizagem ou vão perder a melhor momento de aprendizagem para poder absorver melhor e por causa de quê? Porque nessa resolução, presidenta, só é permitido para alunos que são autistas. Dessa forma, eu peço o apoio de vocês e o melhor possibilidade é até incrementar para outras necessidades também que eu possa estar deixando de mencionar, mas que possa ser feita essa equidade aí de oferecer mais apoio a quem precisa e não na rigidez da lei que diz friamente que o autistas é que tem que ter o apoio. Então, dessa forma, eu queria pedir a ajuda de todos vocês e que esse requerimento também pudesse ser aprovado nesse momento. Muito obrigado, presidente, e a todos os deputados e deputadas presentes. Obrigada, deputado Fernando Pacheco. Em votação, os dois requerimentos. Como vota o deputado Betão? Avarado, presidente. Obrigada. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim. Parabenizando o deputado Fernando Pacheco pela proposição. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimento aprovado. Requerimento de comissão 8.683, de autoria dos deputados Bartô, Bruno Engler e Coronel Sandro, requer que seja encaminhado à Universidade Estadual de Minas Gerais, Unidade Divinópolis, pedido de providências para que todos os seus comunicados oficiais sejam redigidos em conformidade com a grafia padrão da gramática normativa da Academia Brasileira de Letras, abstendo-se de substituir os artigos A e O por I, evitando assim que manifestações sobre ideologia de gênero sejam incorporadas em comunicados oficiais de órgãos vinculados ao governo. Como vota o deputado Betão? Contra, presidenta. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota o deputado professor Cleiton? Presidenta, eu vou votar em branco porque eu gostaria de ver a existência desse comunicado, então não tenho condições de votar sem ver o comunicado oficial da Universidade. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira, vota contra o requerimento. O requerimento foi rejeitado. Na minha cabeça ficou dois a dois. Não. Não tem que ver o comunicado. Não, eu... Gente, eu... Eu viajo em muita coisa. Faça-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece a presença dos vários convidados que já estão conosco aqui remotamente. Como nós temos um número expressivo de convidados e convidadas, e são todos muito importantes para essa comissão, eu quero só combinar com vocês que nós possamos ter intervenções de até cinco minutos, de modo que nós possamos ouvir todos os convidados e convidadas. Eu vou começar convidando o professor e diretor estadual do CINDIUT e coordenador do CINDIUT, subsede Betim, Luiz Fernando de Souza Oliveira, para as suas considerações. Na sequência, eu vou convidar a Adriana Nery da Silva Passos, diretora da Escola Estadual do bairro Amazonas. Olá, bom dia, bom dia, deputada Beata Serqueira, bom dia aos demais deputados, bom dia também a cada trabalhador, a cada trabalhadora em educação, a cada presente nessa audiência. Espero que todos sejam bem, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil, a cada dia que passa a gente tem mais e mais notícias sobre trabalhadores, pessoas acometidas pela Covid, isso é muito ruim, mas é no desejo de que todos sejam bem que eu compareço aqui diante de vocês. Bem, acho que a primeira questão que eu preciso tratar aqui é a respeito do projeto Mãos Dadas apresentado para o município de Betim. Nós temos feito diversas lutas e uma campanha muito forte lá para que a municipalização não aconteça. E nós só soubemos que o projeto foi apresentado ao município de Betim pela superintendência de ensino porque, do nada, pelo acaso, nós vimos que o município de Garapé estava também passando pela mesma situação. Então, quando nós fomos questionar a Secretaria Municipal de Educação de Betim, nós soubemos que o projeto havia sido apresentado para o município. Então, as escolas estaduais, nenhuma comunidade foi avisada ou foi comunicada, não trataram, esse projeto não foi tratado com nenhum diretor de escola, nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém. Então, as escolas foram todas pegas de surpresa. Imediatamente, nós iniciamos o processo de mobilização para dizer sobre isso. Embetim, pelo projeto apresentado pela superintendência, nós teremos a afetação de 15 escolas das 29, são cerca de 4, 3... Eu esqueci, agora eu confundi o número, mas assim, milhares de alunos, né? Acho 4 mil, 3 mil, 743 estudantes, se eu não estou enganado, então, de escolas que deixarão, de um ano para o outro, de atender os anos iniciais do fundamental. E o governo de Minas, a superintendência de ensino, nas diversas atividades que nós fizemos, pelo Conselho de Educação e outras, e também no próprio material, né? Que foi nos cedido, não pela superintendência, mas pela Secretaria Municipal de Educação, nós vimos que há, na verdade, um grande... Que esse projeto está dourado, né? E quando a gente foi fazer estudos, pesquisas, nós vimos que o que está no projeto, na planilha, no PowerPoint, na verdade, na prática, não corresponde à realidade. Primeiro aspecto, a questão financeira. O Estado de Minas Gerais, que ele custeia, que ele tem de custo por cada aluno do ensino fundamental, pelos dados do próprio orçamento do Estado, é 50% do valor que o município de Betim investe nos seus estudantes, a partir também dos dados financeiros do município de Betim. Então, enquanto o Estado de Minas Gerais tem o per capita aluno de cerca de 3.400, a Prefeitura do município de Betim tem um custo de mais de 6.000, quase 6.800. Então, essa é uma diferença que vai impactar muito as finanças do município. Terceiro aspecto, que o Estado tem dito muito, e que a gente também tem refutado, é a respeito da legalidade, da constitucionalidade. Pelo argumento pelo qual o Estado de Minas Gerais se baseia para dizer que ele não tem obrigatoriedade de ofertar o ensino fundamental 1, quando, na verdade, a Constituição é bem clara, é bem transparente ao dizer que Estados e municípios podem compartilhar, podem atuar conjuntamente na oferta do ensino fundamental 1 e 2. Então, não é uma questão apenas do município. Eles podem cooperar nesse aspecto. Também é a LDB. Os artigos 10 e 11 também tratam dessa mesma cooperação. Terceira questão, que eu acho que é o mais nevrálgico de tudo, é que, enquanto o Estado de Minas Gerais, a superintendência trata de 3.473 alunos, ou matrículas, na verdade, eles usam matrículas, nós tratamos de 3.473 crianças, famílias, comunidades, 15 escolas afetadas, famílias, projetos pedagógicos, estão todos jogados pelo ralo. A partir dessa, se o município de Betim aceitar, fizeram o aceite, a gente não sabe ainda qual é a resposta do município, e nós pedimos, temos cobrado insistentemente da Secretaria Municipal de Educação, também do prefeito municipal, que responda não a esse projeto, então nós não sabemos qual é a resposta, também dialogamos com a Câmara Municipal, que até o presente momento não realizou ainda a audiência pública para tratar do tema, nós queremos que a audiência, que a Câmara Municipal também trate desse tema, que escute a comunidade, ainda não temos resposta. Então a gente está tratando de um projeto que de mãos dadas não tem nada, que se esconde através desse nome muito bonito, mas para, na verdade, soltar a mão de todo mundo, ou, na verdade, nunca pegou, não pegou na mão de ninguém para dizer que está de mãos dadas, está todo mundo à rebelia, à deriva, na verdade, nesse mar revolto, sem saber. Então as famílias serão impactadas, mais de 3.473 famílias, trabalhadores e trabalhadoras de educação perderão as suas votações, os servidores efetivos, os designados não terão mais os postos para se designar, para concorrer à vaga de trabalho, então vai ter um impacto muito grande no setor de ASB, ATB, visto diretores de escolas que serão reduzidos, então o viés desse projeto, mãos dadas, não é outro senão um viés econômico, de, na verdade, reduzir ainda mais o que o Estado de Minas Gerais já tem reduzido ao longo do tempo em termos de investimento em educação. Então, a importância dessa audiência pública para que a gente consiga tratar dessa questão com teor, acho que Betinho, um dos grandes municípios que serão afetados, nós soubemos que contagem rejeitou, então aqui da região metropolitana, eu acho que é o município que vai ser, vai ter a maior afetação se esse projeto for aceito. E outra questão que eu acho que eu toco aqui por último, diz respeito sobre pactos e condutas que existem entre uma comunidade e outra que impedem que estudantes e famílias de uma determinada comunidade atravessem para outra, nós estamos falando da não oferta de aulas para 3.463 crianças, famílias, que serão deslocados para a rede municipal, que não há possibilidade de atender essas famílias, essas crianças, não tem suporte para isso, o município não se preparou para isso, e eles terão que atravessar a cidade, uma comunidade e outra, um bairro, para estudar em outra escola. E a gente sabe que Betinho é uma cidade muito violenta, sofre com as questões dos problemas de segurança, e as famílias estarão expostas à segurança, à insegurança, à violência, ao transporte escolar, que nós vamos ver a baldeação de estudante de um lugar para outro, e isso tudo traz um enorme impacto, um enorme problema para todas as famílias. Então é por isso que a gente está aqui tentando, na verdade, através desse espaço, dialogando com a comunidade de Betinho e também tentando sensibilizar as autoridades municipais para que diga não ao projeto de municipalização, ao projeto de mãos dadas que está sendo ofertado para o município de Betinho. Acho que para ficar dentro do tempo é isso, professora Beatriz. Obrigada, Luiz Fernando. Antes de nós passarmos para a Adriana, eu vou passar para as considerações da deputada Laura Serrano, e na sequência nós vamos ouvir a nossa diretora Adriana. Deputada Laura Serrano, com a palavra. Obrigada, presidente. Eu queria primeiro trazer alguns dados importantes relacionados especificamente ao município de Betinho no que tange ao projeto mãos dadas. Como vocês sabem, a minha posição é favorável ao mãos dadas, ela é favorável pelo histórico que a gente tem no Brasil inteiro de casos de estados onde foi feita essa municipalização dos anos iniciais do fundamental, conforme preconiza a Constituição. Existe, sim, a possibilidade de compartilhamento da prestação, da educação dos anos iniciais do fundamental entre municípios e estados, mas fato é que a competência e a atribuição principal relacionada aos anos iniciais do fundamental é do município, assim como da educação infantil. E houve uma lógica para que os constituintes fizessem dessa forma. Ter uma educação que é mais próxima, principalmente quando a gente fala dos nossos pequenininhos, das crianças mais novas, é superimportante em termos de resultado de aprendizagem também dessas crianças. Uma vez que o ensino público é provido pelo município nos anos iniciais do fundamental, a gente tem uma gestão escolar realizada por quem está extremamente próximo, inclusive por parte do poder público municipal, dessas crianças. As pessoas, elas vivem nos municípios, o Estado, ele existe como coordenador dessas ações, mas as pessoas vivem nos municípios. E isso, é claro, eu parto da questão conceitual da necessidade de descentralização da administração pública para que a gente tenha, de fato, atendendo bem quem está mais próximo do cidadão, mas a gente tem outros dados e evidências de vários Estados que corroboram o resultado positivo que a gente tem com a municipalização dos anos iniciais no que tange à aprendizagem das nossas crianças. O Ceará é um caso clássico, 99% das matrículas de anos iniciais no Ceará é ofertada pelos municípios. E, se a gente for considerar o período de 2005 a 2019, houve a maior evolução no IDEB da história, foi um crescimento de 125% nesse período no Ceará. Esse é um ponto importantíssimo, é um ponto fundamental que eu queria deixar aqui, não só nesse debate que é tão importante de escuta da comunidade escolar, dos familiares, dos professores, mas é importantíssimo que a gente tenha também em mente esses dados, essas evidências. Além do Ceará, a gente tem o Todos pela Educação, que é uma instituição voltada para a melhoria da qualidade da educação básica, referência no Brasil e referência internacional que defende a municipalização dos anos iniciais do fundamental por ter a comprovação de evidências de que esse tratamento mais próximo da gestão escolar das nossas crianças, mais uma vez, no que tange à gestão pelo poder público municipal, é importantíssima, ela gera, sim, resultados mais efetivos para as nossas crianças. Ou seja, a ação, o projeto Mãos Dadas, ele não é um projeto compulsório, é uma decisão que, pela própria legislação, tem que ser tomada pelas prefeituras, mas é óbvio que a comunidade escolar, todos têm que ser ouvidos, e aí é importantíssimo que a comunidade escolar também procure as autoridades municipais, os prefeitos, porque pela legislação são eles que tomam a decisão, mas como representantes da população dos municípios, é através dessa interlocução entre comunidade escolar e prefeituras que a gente vai poder formar o melhor entendimento do que vai ser mais benéfico para a população do município, e lembrando, na minha visão, o mais importante que deve ser avaliado é o potencial de melhoria da aprendizagem desses alunos dos anos iniciais do fundamental. Um outro ponto importante, hoje, a principal restrição que a Secretaria Estadual de Educação e que o governo de Minas tem para ofertar mais vagas em escola pública, mais matrículas para o ensino médio, e inclusive ensino médio em tempo integral, ensino médio profissionalizante, é estrutura física. Essa é uma das maiores restrições. Municipalizar os anos iniciais do ensino fundamental vai permitir que a gente tenha mais crianças e jovens matriculados em escola pública, porque a gente, com a municipalização, vai conseguir ultrapassar essa restrição física para que possa oferecer mais matrículas de ensino médio em escola pública, o que também vale para o caso de Betim e para os outros municípios que aderirem. Mais uma vez, não é mandatório, o programa não é uma obrigação para os municípios. São apresentados os dados, são apresentados as possibilidades de apoio do Estado, por isso é chamado mãos dadas, para que a gente tenha essa municipalização sendo feita com muita responsabilidade, com todo o apoio aos municípios, para que não haja de forma nenhuma prejuízo da aprendizagem das crianças do fundamental. A gente está falando aqui de crianças de 6 a 10 anos, mas é uma decisão da Prefeitura em conjunto com as comunidades escolares. E aí, trazendo aqui o caso de Betim, como já foi mencionado, são cerca de 3.473, aqui no caso é o dado bem preciso, 3.473 alunos matriculados em 15 escolas estaduais nos anos iniciais do ensino fundamental. Isso corresponde a 13% do atendimento de anos iniciais do município. Então, a gente não está falando aqui de 50%, a gente está falando de 13% do atendimento de anos iniciais do município. E nenhuma dessas escolas, dessas 15 escolas estaduais em Betim, é exclusiva de anos fundamentais. Ou seja, vai ser uma absorção apenas de parte das matrículas dessas unidades pelos municípios. Outro ponto importante, as conversas, os entendimentos, as negociações com a prefeitura de Betim ainda está em andamento e a mesma não definiu se vai aderir ou não ao projeto. Então, essa audiência pública é uma audiência oportuna para que a gente possa ouvir os anseios da comunidade escolar, mas, como eu disse, quem, pela legislação, quem define a adesão ou não é a prefeitura. E é importante que esse processo de conversa, de escuta, seja feito também com as autoridades públicas municipais. Então, só queria deixar aqui alguns desses esclarecimentos e agradeço a oportunidade de estar participando aqui dessa audiência e podendo ter as várias visões da comunidade escolar. Acho que é fundamental que a gente ouça todas as visões. Faço questão de estar aqui hoje mostrando esses pontos de evidências que a gente tem de outras experiências em outros estados e mesmo institutos renomados que avaliam qualidade da educação que são a favor da municipalização que, inclusive, já elogiaram publicamente o governo de Minas pelo projeto Mãos Dadas, porque isso tem um potencial gigantesco de melhoria de indicadores de aprendizagem. A gente está falando de crianças que vão ser alfabetizadas, que vão poder, no final dos anos iniciais, terem todo aquele conteúdo absorvido e capazes de ir para os anos finais do fundamental, continuando aí a trajetória brilhante na educação, porque, como eu sempre digo, a educação é o que transforma e o que garante oportunidades para as nossas crianças e melhoria de qualidade de vida para toda a sociedade, porque é através da educação que, independente de renda, independente de classe social, a gente consegue garantir mais oportunidades de futuro para as nossas crianças. Então, muito obrigada. Obrigada, deputada Laura Serrano. Nós vamos dar continuidade na escuta dos nossos convidados e convidadas. Essa audiência está sendo realizada por requerimento apresentado por mim e votado pelos membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia. Eu quero dizer que eu faço essa audiência, claro que todas as audiências têm um compromisso com a educação, mas faço essa audiência de forma muito especial, porque eu conheço cada escola estadual de Betim. Eu conheço a realidade, a estrutura física, eu conheço as condições e a comunidade em que cada escola se encontra, conheço o trabalho e a dedicação das direções das escolas estaduais de Betim, conheço o trabalho e a dedicação dos profissionais da educação de Betim e sei que todas as escolas estaduais, elas são, além de respeitadas pela comunidade, a comunidade as tem com um forte sentimento de pertencimento, porque essas escolas pertencem às comunidades onde elas estão inseridas. Então, primeiro, eu quero parabenizar o trabalho de todas as escolas presentes aqui, parabenizar a forma como vocês estão se superando, apesar do salário parcelado, apesar da exaustão de planilhas, apesar de não ter reconhecido tudo o que vocês fazem, porque as escolas estaduais de Betim são escolas de excelência. Justificar a municipalização dizendo que vai trazer melhoria a indicadores da educação chega a ser desrespeitoso, como se as escolas estaduais por si mesmas não trouxessem excelentes indicadores de aprendizagem. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço e o meu compromisso com cada escola presente, exatamente porque eu conheço a realidade, já visitei muito cada escola estadual quando eu era dirigente sindical, algumas escolas visitei como deputada estadual, cumprindo tarefas da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. No último dia 7 de maio, eu e o deputado federal Rogério Corrêa estivemos em reunião com o prefeito de Betim, Vitório Medioli, e a secretária municipal de educação, a Marilene. Essa reunião foi pedida e realizada de modo virtual exatamente para que nós, eu, como deputada e presidenta da Comissão de Educação, deputado Rogério Corrêa, pelo compromisso que ele tem com a educação, nós fomos pedir ao prefeito que não fizesse adesão ao projeto Mãos Dadas e apresentamos ao prefeito os dados que eu vou compartilhar aqui rapidamente. De acordo com a proposta da secretaria, Betim assumiria com o projeto Mãos Dadas, aumentaria em 16,5% as matrículas nos anos iniciais. Por outro lado, aumentaria em recursos do Fundeb 6,2%. É desproporcional. Então, nós estamos dizendo que o município, ao aderir ao projeto, nas condições em que o projeto existe, fará com que o município tenha que investir para a absorção dessas matrículas dos anos iniciais. Então, o município vai assumir despesa, porque nada do que o governo está oferecendo sobrepõe ou equilibra as despesas que o município arcará. Por ano, o município vai ter uma despesa superior a 7 milhões de reais, além dos recursos que ele recebe do Fundeb. Então, é por isso que nós avaliamos que esse projeto é uma transferência de despesa para o município. Esses dados foram apresentados por mim ao prefeito Vitório Medioli. Fizemos a contextualização da importância das escolas estaduais nas suas comunidades e deixei com ele o nosso pedido. Além de deputado estadual, tem mais de 20 anos como professora. Exatamente, a minha militância na educação começou em Betim, conhecedora da realidade da cidade, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. eu sei que este projeto trará prejuízos à educação no município. Então, eu já fiz esse pedido ao prefeito em reunião virtual. Ele nos ouviu, atendeu ao nosso pedido de agenda, nos ouviu, ouviu todos os nossos argumentos e todos os estudos que eu e o deputado federal Rogério Corrêa conversamos e apresentamos a ele. E agora vamos, nesse momento, também fazer a nossa audiência. eu encaminhei para a secretária municipal de educação de Betim o convite para que a secretaria possa acompanhar essa audiência de modo que ela também faça a escuta de toda a realidade que vocês trarão agora. Então, eu vou passar para as considerações da Adriana Nery. A Adriana é diretora da Escola Estadual do Bairro Amazonas. Saudade da Escola do Bairro Amazonas. Eu sou da época da Lucimar na escola, Adriana. É um prazer tê-la aqui, mesmo que virtualmente, e fico te devendo uma visita. Tão logo a pandemia nos possibilite que a gente possa voltar a visitar as nossas escolas estaduais. É um prazer tê-la. Com você a palavra. Depois, só para a gente se organizar, nós vamos ouvir a Solange, que é a vice-diretora da Escola Estadual Vera Maria Rezende. Adriana, com você a palavra. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar sendo ouvida e de falar em nome da nossa comunidade, que inclusive é uma comunidade muito presente. Quero agradecer também e dizer que a comunidade está em palvoroço com essa notícia. Por quê? Nós já estivemos discutindo, ouvindo a nossa comunidade e a gente levantou vários pontos. Nós discutimos, fizemos uma discussão bastante proveitosa no dia, alguns colegas até participaram também, Zé Luiz Estadual. E nós fizemos levantamento de alguns fatores e nós não conseguimos perceber nenhum benefício realmente com esse projeto, pelo menos aqui para a escola do bairro Amazonas. A Beatriz disse que, a deputada Beatriz disse que conhece a nossa escola, então sabe da história da escola do bairro Amazonas. Nós estamos inseridos aqui nessa comunidade há 30 anos. A escola do bairro Amazonas muitíssimo respeitada, né? Os indicadores aí, como disse bem a todos, nós temos excelentes indicadores. A nossa escola é uma escola muito procurada. Nós temos aqui filhos, né? De ex-alunos estudando na nossa escola. É uma escola onde tem uma estrutura excelente. Então, levantamos vários pontos e os benefícios, né? De ter esses alunos aqui são imensos. E os prejuízos foram muitos, né? A começar, dizendo que nós não temos nenhuma escola municipal por perto. Todas são longe. Outro detalhe importante de muita relevância no nosso bairro, nós não temos, a nossa comunidade, nós não temos local, sequer, inclusive, lotes, né? Disponíveis para a construção de uma escola municipal. Esses alunos, caso o prefeito aceite, né? Esse projeto assim, eles terão que baldear em ônibus, né? Também terão que atravessar, talvez, linha férrea, que passe uma linha férrea aqui também na nossa comunidade. Foi falado também da questão da violência, gente. Nós temos alunos que, infelizmente, a gente sabe da realidade, não pode estudar em outro bairro. Eu já tive alunos aqui que teve que sair por questões de prigas mesmo, de comunidade. Então, isso também é um fator que tem que ser levado em consideração. Outra coisa também que eu falo com muita tristeza, tá? Eu sei que não é o que nós queremos, mas a gente sabe que é o querer, né? e o poder, etc. Tem uma coisa chamada realidade, né? E aqui na nossa escola o que tem mais me preocupado é a questão da evasão escolar que nós teremos dos nossos alunos do ensino médio. Por quê? A nossa escola é uma escola que atende o ensino médio no público. E temos vários alunos que são jovens aprendizes, né? Então, eles têm empregos, né? Na parte da manhã ou da tarde. e o deslocamento, né? Visto que o nosso bairro não é um bairro comercial, o deslocamento de onde esses alunos estão, né? Trabalhando, né? Nesse período que é permitido a eles, né? Seria muito grande para chegar até a escola. Então, ou seja, tem pais que vêm aqui pedir vaga e falam assim, poxa, graças a Deus, né? Nós temos um ensino noturno para atender esse público que a gente sabe que são jovens carentes e que precisam, né? Ajudar a sua família. E eu acredito que essa municipalização possa vir trazer muitos prejuízos para esses jovens que precisam de ajudar, né? Os seus familiares. Em relação também, gostaria de salientar, em relação à questão da aprendizagem dos nossos alunos, tá? Aqui nós temos um índice muito bacana e uma estrutura excelente. Então, com esse projeto a gente não conseguiu ver realmente nenhum benefício, somente prejuízo, fora outros fatores levantados aí, né? Pelo José Luiz, que a gente nem precisa retomar, mas eu queria realmente que escutasse a nossa comunidade. A nossa comunidade diz não, né? Antes até de eu procurá-los, eles já estavam me procurando, né? Para a gente debater. Estamos bastante preocupados. E gostaríamos muito, né? De sermos realmente ouvidos. Queria que vocês visitassem a nossa escola, sim, para conhecer o nosso projeto. E agradeço aqui a oportunidade, né? De estar me expressando e falando em nome da nossa comunidade. Obrigada. Adriana, eu que agradeço a sua presença aqui conosco. Fico compromisso de visitá-la, sim. Eu sei o trabalho que vocês desenvolvem. Por isso que eu falei com tanta tranquilidade da excelência, que é o trabalho. A gente está vivendo um momento de depreciação do que é público. Como se tudo que fosse público fosse ruim. Com a falsa ideia de que o privado é melhor. Então, a gente vai para o privado e que o privado é melhor. Não é verdade. As nossas escolas estaduais fazem excelentes trabalhos, apesar das condições que vocês enfrentam. E a gente precisa falar mais sobre o nosso trabalho. Porque vocês fazem um trabalho excelente. Estou sendo repetitiva, mas é porque é verdade. Então, a gente precisa falar mais dos nossos projetos, falar mais das nossas professoras, falar mais do quanto os nossos alunos gostam das nossas escolas estaduais. Porque essa é a realidade. Qualquer outra coisa é uma exceção à regra. Solange, seja bem-vinda. também já fui muito na Escola Vera Maria Rezende. É um prazer tê-la aqui conosco. Com você a palavra para que você traga a visão da comunidade sobre a possibilidade da municipalização. Depois da Solange, nós vamos escutar a Inês, que é da Escola Professor Carlos Lúcio. A gente está com um problema de conexão com a Solange. nós podemos passar, então, para a Inês. Inês da Conceição Vilaça. A Inês é assistente técnica da Educação Básica e está aqui representando a Escola Estadual Professor Carlos Lúcio. Também um prazer tê-la aqui conosco, Inês. E um abraço para toda a comunidade da Escola Carlos Lúcio. Você está com o áudio fechado. Bom dia bom dia a todos. Bom dia. Vocês podem ouvir? Sim. Vocês podem me ouvir? Sim. É porque é a primeira vez que eu uso a plataforma Zoom e eu sempre estou acostumada com o Google Meet, né? Então, está tudo bem? Posso falar? Posso continuar? Sim. um cumprimento a todos. Agradeço muito ao Zé Luiz e a você, Beatriz Serqueira, por tudo, tá? Eu sou representante da comunidade escolar Carlos Lúcio de Assis e dos funcionários. Eu sou ATB, trabalho na Secretaria da Escola há mais de 23 anos, moro no bairro há mais de 23 anos e nós estamos preocupados por essa questão da municipalização. A comunidade diz não à municipalização. Essa escola é muito importante para a comunidade, gente. Nós temos mais de 1.070 alunos. Nós atendemos do Fundamental 1, Fundamental 2, nós atendemos o Médio e o Médio EJA. nós temos 35 turmas, tá? É uma escola referência. Nós atendemos mais de 7 bairros. A nossa região não tem outra escola municipal. Nós somos a única que atende a todos, tá? Então, é uma escola importante. Aqui, há necessidade de construir novas escolas e não municipais a nossa. nossa. Porque aqui o bairro tem crescido verticalmente. Prédio para todo lado. Do lado da nossa escola temos mais vários loteamentos. Então, assim, a necessidade aqui é construção de novas escolas e não municipalizar a nossa. Tá? Então, assim, é uma escola que atende com muito carinho todos os alunos, mas a demanda é muito grande. Eu estou na secretaria, eu sou ATB, eu sei como que os pais chegam lá ansiosos, preocupados com essa municipalização, eu sei, assim, eu choro com as mães que procuram vagas e a nossa escola, além de atender mais de 1.070 alunos, mas não consegue atender todos que precisam de todos os segmentos. faltam vagas para todos os segmentos. Então, o que que acontece? São famílias que, infelizmente, muitos vivem situação vulnerável, convivem com violência, criminalidade e encontram na nossa escola a expectativa de um futuro melhor, porque a nossa escola cumpre o seu papel educacional e essa escola, gente, é muito especial, sabe? Muito especial mesmo. é uma escola que já alcançou premiações como da OPNEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, além de várias menções honrosas. A escola destaca Iniciação Científica através da Feis Cicla, Feira de Iniciação Científica Carlos Lúcio de Assis, onde participam desde 2016 alunos de todos os livros de ensino e a partir do desenvolvimento dos projetos apresentam em feiras externas, sendo premiadas em diversas categorias como ciências biológicas e engenharia. A escola possui alunos premiados em feiras nacionais e internacionais. Todo esse sucesso só foi possível porque a nossa escola possui equipe dedicada com profissionais que trabalham aqui há décadas. Nossa escola é caprichosamente bem cuidada, tanto no aspecto físico como humano. Temos profissionais dedicados e que lutam pela escola. Por isso, hoje, represento essa comunidade escolar que diz não à municipalização, que preza pela continuidade de uma história de sucesso. não posso enumerar tantas realizações, mas posso dizer que muitas vidas foram transformadas através desse trabalho ofertados em nossa escola, como, por exemplo, os alunos da EJA que nos emocionam, chegam lá para nos agradecer que são psicólogos, enfermeiros, advogados, são pessoas que depois de décadas conseguem realizar seus sonhos e entrar no mercado de trabalho o que estudam com nós lá. Então, entre muitas histórias de sucesso, nossa escola está no meio. Por isso, somos contra a municipalização, somos contra esse projeto que vem trazendo inúmeros, quantidades e valores financeiros. Já estou quase terminando. Nós somos defensores da formação humana e da cidadania e não há valor nenhum que supra essas conquistas. O que é necessário que eu já falei é a construção de uma nova escola. Nós precisamos de mais escolas e não municipalizar a nós. Nossa escola é muito importante. Nós continuamos na luta, a comunidade pede que não a municipalização. Obrigado a todos que estão conosco nessa luta. Obrigado a todos os deputados, os vereadores, ao José Luiz, nosso representante e a querida deputada Beatriz Serqueira. Muito obrigado. Eu que digo muito obrigada para a Comissão de Educação, para o Poder Legislativo. Só faz sentido o Poder Legislativo se nós pudermos fazer a escuta de cada uma de vocês. E fico mais emocionada ainda porque eu estou vendo uma sala majoritariamente constituída por mulheres. e mulheres então em luta em defesa das nossas escolas estaduais. Então, muito obrigada. Nós vamos ouvir agora a Ellen Neves. A Ellen é professora da Escola Vera Maria Rezende que vai estar representando aqui a escola. A Solange teve um problema de conexão e a Ellen então fará a fala em nome da escola. Ellen, seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Olá, pessoal. Bom dia. Todo mundo está me ouvindo? Me ouvindo, Beatriz? Sim. Mediante a tudo que foi colocado aqui com muita propriedade dos nossos colegas parceiros em educação que também dizem não a essa municipalização das escolas eu venho aqui ressaltar em nome da nossa escola Vera Maria um detalhe que eu ainda não ouvi que foi colocado porque sou professora do quinto ano atuando nos anos iniciais desde 2015 nessa escola e o que nós vemos e que de fato nos preocupa é o fato de que muitos dos nossos alunos do primeiro ao quinto ano eles são levados para a escola com os seus irmãos nós sabemos que é uma comunidade que tentou tantos problemas familiares que foram colocados aqui não preciso de ficar redundante mas nós sentimos de fato como que será essa realidade de retirada dos nossos alunos dos anos iniciais para as escolas municipais visto que muitos dos nossos alunos dos anos iniciais eles são levados para a escola junto com seus irmãos maiores que se responsabilizam dessa ida dos nossos alunos então assim isso é só ressaltar uma das nossas realidades tá e eu agradeço a participação muito obrigada nós vamos ouvir agora a Arlete Arlete é professora da escola estadual Carlos Drummond de Andrade Arlete seja bem-vinda com você a palavra depois nós vamos ouvir Adriana professora da escola Newton Amaral bom dia a todos estou aqui representando a escola estadual Carlos Drummond de Andrade nome Arlete trabalho no estado há 28 anos e também sou funcionária da prefeitura de contagem há 16 anos que aliás diz se não a municipalização eu sou moradora do município eu atendrei dois anos e há 20 anos eu trabalho na escola estadual Carlos Drummond de Andrade e como as colegas professoras já disseram nossa comunidade também escolar diz não a municipalização é muito difícil encontrar com as pessoas na rua que eu sou da comunidade há muito tempo todos me conhecem e perguntar sobre essa questão da municipalização o que está acontecendo e a gente fica até mesmo sem saber desse projeto que se diz mãos dadas mas nesse momento não está dando as mãos nem para os servidores e também para a comunidade escolar nossa escola nós temos dez turmas nos anos iniciais que são bem atendidas por todos nós desde o início a escola tem 34 anos e ela iniciou com os anos iniciais nossa escola e a cada ano foi se organizando até chegar no ensino médio mas é os anos iniciais que é o ponto forte da nossa escola que os pais eles fazem questão de deixar os nossos alunos os filhos deles na nossa escola na escola estadual com todos com todas as formas de dizer que a escola estadual é sim que a escola estadual é sabe mas todos os pais e nós temos ainda filhos e netos dos nossos ex-alunos que ficam muito felizes de estarem colocando novamente de seus filhos para estudar na escola então nós temos esse impacto que vai acontecer na nossa escola em todas as escolas mas aqui estou representando também a nossa escola que é um problema tão grande que nós estamos enfrentando neste momento que nós estamos pensando em tantas coisas em organizar a escola em atender os nossos alunos nós preparamos com tudo isso cinco ATBs um ATB cinco auxiliares de serviço nós iríamos perder uma especialista são doze PEB1s né e quatro PEBs que são efetivas e mais de duzentas famílias que não seriam atendidas aí eu pergunto também como que ficaria a situação das professoras efetivas como seria a nossa situação são mais de cem professoras efetivas no município haverá uma demanda para todas essas professoras nas trinta escolas estaduais no município como que ficaria a nossa situação hoje né é ofertado para nós não vocês irão ficar numa escola municipal mas qual escola como que nós iríamos fazer e depois deste um ano como que seria a nossa situação e para os nossos alunos os nossos pais e as outras professoras já tem mais de vinte anos né trabalhando no estado no serviço no estado que ficarão desempregadas que não terão renda o ano que vem a nossa escola também ela teve né no IDEB esse ano 2019 foi a melhor né ganhamos aí os aplausos mas foi por conta muito dos anos iniciais né que a gente chega a isso pela dedicação dos nossos professores e da nossa comunidade escolar fica aqui o registro que a nossa comunidade ela não está de acordo com esse projeto de mãos dadas a nossa escola ela diz não a municipalização obrigada nós que agradecemos a gratidão é nossa por você estar dando voz ao que a comunidade escolar pensa em relação ao projeto mãos dadas na sequência então nós vamos continuar ouvindo as comunidades quero chamar Adriana das Graças de Araújo Lisboa que é professora da escola estadual Nilton Amaral de Betim Adriana seja bem-vinda é um prazer tê-la aqui conosco um abraço para toda a comunidade da escola Nilton Amaral com você a palavra seu áudio está fechado bom dia a todos deu certinho? sim bom dia deputada estou aqui representando a escola estadual Nilton Amaral a minha escola em termos de números é que tem o menor número de alunos aí que vai ser afetado mas isso aí não vem um caso porque eu estou querendo aqui falar de questão de subjetividade da afetividade da nossa escola da comunidade em relação a essa escola nossa escola tem mais de 30 anos e quem foi para as ruas lutou em prol de existir essa comunidade escolar foi a própria comunidade nos anos 80 que lutou para a implantação de uma escola de nível fundamental aqui na comunidade que não tinha que até então era uma comunidade totalmente rural mas atualmente a nossa escola atende alunos de assentamento alunos de comunidades rurais do entorno e é uma comunidade assim que legitima o papel social que o Nilton Amaral desempenha aqui nas comunidades do Açude na comunidade de todo o entorno e foi mencionado aí pela outra deputada que todas as escolas que estão aí dentro do projeto são escolas que também atendem o fundamental 2 e o ensino médio mas aí a gente está pensando isso a curto prazo né porque se pensarmos a médio prazo vai ser uma bola de neve porque vai afetar as matrículas depois do ensino fundamental 2 e assim sucessivamente e a fala também de que o ensino fundamental prejudica a ampliação do ensino médio nós sabemos que é uma falácia porque o ensino médio tem sido cada vez mais sucateado agora nesse contexto de pandemia principalmente muita evasão porque muitos meninos de ensino médio estão saindo para trabalhar infelizmente abandonando os estudos nós temos índices altíssimos aqui de evasão da nossa escola do ensino médio por conta dessa questão social e eu vim fazer um apelo mesmo a questão do desemprego em massa que vai acontecer aqui do nosso fundamental 1 porque a maioria dos nossos funcionários são designadas então tem essa questão do desemprego que é uma coisa que tem que ser levada em conta principalmente nesse contexto de pandemia então o projeto é criminoso se tratando desse contexto o contexto onde as pessoas estão vulneráveis psicologicamente pessoas enlutadas e para onde esses funcionários designados vão se o estado não vai absorver esses funcionários para onde eles irão isso aí é uma questão que tem que ser debatida e depois como que vai ser isso aí os alunos que vão para o sexto ano para o sétimo então dependendo de algumas escolas com o passar do tempo elas vão deixar desistir porque não vai ter esses alunos aí então tem que ser levada em conta a questão efetiva da comunidade é uma comunidade que respeita o papel da escola o projeto pedagógico da escola é uma comunidade muito calorosa do ponto de vista afetivo das famílias com a escola então nós já estamos atendendo aqui alunos netos que os avós estudaram aqui e agora estão recebendo os alunos então é uma comunidade que legitima o papel da escola então eu quero fazer um apelo porque Betim enquanto município ele não tem atendido ainda de forma efetiva nem educação infantil então como que o município de Betim vai abraçar o quantitativo de quase 4 mil alunos se ele ainda não tem bem concretizado o seu papel obrigatório que é a questão da educação infantil então a gente tem várias famílias que não conseguem vagas na educação infantil em Betim então eu não consigo ver racionalmente qual que é o objetivo de fato desse projeto que de mãos dadas não tem nada já foi falado aqui não vou repetir a fala dos colegas porque foram falas pontuais então Betim ainda não atende a educação infantil de fato como que ele vai assumir esse ônus com valores de esse subsídio que o estado está dando essa ajuda que foi dita que o estado vai dar que é simbólica em relação ao ônus que isso tudo vai gerar como que o município vai assumir um projeto que vai trazer só ônus a ele e tem que levar em conta essa questão da comunidade gente a comunidade tem que levar em conta e não foi conversado com a comunidade escolar o momento que nós estamos tendo é esse aqui agora tivemos alguns momentos aqui em Betim mas foi tensionado pelo pessoal do sindicato pela deputada Beatriz mas a comunidade escolar mesmo pais e alunos não foram ouvidos em momento algum não foi feita uma audiência com essas pessoas então assim eu quero fazer um apelo mesmo de como que é contraditório esse projeto tem que ser bem analisado um apelo ao prefeito de Betim e ficar atento a essas questões porque é um projeto que vai trazer só ônus eu sou professora do ensino médio efetiva do ensino médio mas eu estou levantando a bandeira das professoras do ensino fundamental 1 das OSBs de todos do desemprego que vai gerar com isso em todas essas escolas então é uma questão assim é um apelo mesmo que a gente está fazendo para que seja levado em conta todas todas as questões que envolvem esse projeto que até agora racionalmente eu não consegui compreender obrigada a todos bom dia obrigada nós que agradecemos vamos ouvir agora a Renata Garcia a Renata é professora da escola estadual Silvio Lobo se eu não me engano eu não estive na escola em 2019 pela comissão de educação da Assembleia Legislativa não eu estive no Simão da Cunha Silvio Lobo eu estou devendo a visita ainda a memória da professora que não falha às vezes ela demora mas não falha Renata é com você a palavra para que você traga as considerações da comunidade da escola estadual Silvio Lobo bom dia bom dia a realidade do Silvio Lobo né é muito parecida com a a realidade das escolas que foram passadas aí atendemos alunos de vários bairros onde teriam que deslocar para as outras escolas né no caso as municipais os pais também vieram nos procurar pedindo né que lutássemos para que continuassem os alunos aqui e é uma escola que já tem vários anos aqui no bairro que atende comunidades tem 54 anos tem uma história né igual foi falado aí que existem pais aqui nós temos avós pais netos e gostaríamos muito de continuar preservando essa história juntamente com os nossos alunos obrigada obrigada renata nós vamos ouvir agora a graciana soares graciana é professora está aqui representando a escola estadual joão guimarães rosa em betim graciana um prazer tê-la aqui na nossa audiência pública escola que eu já visitei algumas vezes na luta na verdade na luta sindical não é então uma escola que eu conheço tenho muito carinho sei da importância do trabalho que vocês desenvolvem na comunidade me lembro quando a escola foi construída que era um desejo da comunidade era uma necessidade da comunidade que foi atendida com a construção da escola então com você a palavra para trazer as considerações da comunidade bom dia a todos quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira quero cumprimentar a todos meus colegas professores diretores todos atb as asb funcionários envolvidos aí na escola a todos que estão nos ouvindo antes de iniciar minha fala eu gostaria de deixar aqui meus pesares meus sentimentos profundos ao professor René de matemática a nossa colega atb Roseli Tavares carinhosamente conhecido por nós como Florzinha ambos vítimas da covid-19 que perdemos dentro de um mês então foram duas perdas muito difíceis para nós então eu sou professora Graciana professora da escola João Guimarães Rosa também sou militante da educação pública de qualidade educação pública é que busca qualidade mesmo e que busca uma educação sobretudo democrática então a escola João Guimarães Rosa ela tem uma história muito bonita é uma escola com muita representatividade para os pais para os alunos para todos os funcionários e toda a comunidade escolar nós temos professores que foram professores dos pais dos filhos dos netos professores com mais de 20 anos de carreira dedicados com tanta dedicação à educação pública então nós temos uma escola com uma história de vínculos construídos como a Beatriz colocou uma história uma escola que foi construída com a luta com a participação da comunidade nós temos um hino construído pelo nosso professor Tito que retrata muito bem a história de luta de participação da comunidade escolar então é uma escola grande que funciona nos seus três turmos com muitas turmas e quando fomos surpreendidos porque essa palavra correta fomos surpreendidos com a notícia do projeto de municipalização e que a nossa escola poderia ter as suas 15 turmas o fundamental um caso seja caso sofra esse processo seja essas 15 turmas municipalizadas então além do nosso sentimento do luto da dor profunda porque nós estamos perdendo nossos colegas nós estamos perdendo nossos amores aumenta essa dor profunda da angústia do medo da indecisão de sabermos como ficará os nossos colegas que são maioria designados como ficará o vínculo deles em relação ao emprego para o ano que vem porque a maioria deles tem uma função precária um vínculo precário de trabalho eu queria estar aqui hoje debatendo era uma política de concurso público uma política de valorização salarial uma política de vacinação para nós mas eu estou aqui no momento mais triste da nossa história mundial debatendo um projeto que vai trazer mais dor que vai causar perdas porque nós não sabemos também como ficará a vida das 15 turmas dos estudantes que compõem essas 15 turmas eles vão ser realocados a nossa escola será coabitada como ficará só quem já trabalhou numa escola coabitada sabe o tamanho do sofrimento do constrangimento porque nós teremos que eu já trabalhei nós teremos duas situações professores desempenhando a mesma função porém com salários diferentes planos de carreira diferentes diretores diferentes trabalhando no mesmo ambiente isso é constrangedor isso dói então entendemos que e como sempre pactuamos né trabalhamos para é para promover uma educação democrática e sempre pontuamos para que tenha uma participação da comunidade diante desse cenário né que poderia acontecer porque nós como surpreendistas fomos avisados via CIDIUT né CIDIUT reuniu com as direções e a direção nos passou então logo nós fizemos a reunião com a comunidade escolar promovida pelo corpo pedagógico da escola através da plataforma Google Meet né porque nós respeitamos os princípios democráticos e e dentro dos princípios democráticos o processo de escuta ela é primordial então nós nós realizamos essa reunião virtual junto à comunidade escolar onde nós podemos ouvir toda a comunidade escolar os pais os alunos todos os funcionários e a partir de então de forma quase unânime nós dissemos não ao processo de municipalização ao processo de mãos dadas que realmente não segura a mão de ninguém num processo num momento muito triste da nossa história João Guimarães a nossa história enquanto país que estamos passando estamos debatendo esse projeto que não dá seguridade para ninguém não dá seguridade para ninguém então eu deixo aqui o meu pedido à Câmara de Vereadores ao meu pedido ao governo estadual ao governo municipal que ouça as comunidades escolares que ouça a comunidade escolar do João Guimarães Rosa assim como das 14 outras escolas que correm esse risco de sofrer o processo de municipalização e a nossa o nosso entendimento é não ao processo de municipalização quero deixar aqui meus cumprimentos deixar aqui meus agradecimentos e essa oportunidade de falar entendemos que não é o momento certo não deveria porque nós estamos passando um momento de muita dor mas e mesmo assim estamos aqui fortes e firmes para lutar contra esse processo e somos falando de vidas e vidas importas nós não podemos ser descartados os meus colegas designados eles não podem ser descartados não pode sofrer esse descarte humano ao qual eu qualifico então tem que ser o processo ele tem que ser colocado para a comunidade escolar ele tem que ser apresentado ele tem que ser construído discutido junto com a sua comunidade escolar e a nossa comunidade escolar hoje ela diz não ao processo de municipalização então em respeito a minha comunidade escolar em respeito a história do João Guimarães Rosa de todas as escolas do município de Betim eu também professora militante digo não muito obrigada Beatriz Serqueira carinhosamente conhecida por todos nós como Bia muito obrigada parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem na comunidade eu estava aqui comentando com o professor Cleiton que está à minha esquerda que eu conheço a escola e sei do trabalho da importância da escola para a comunidade e por isso a importância dessa audiência alguém me falou mas você vai discutir municipalização de novo falei vou vamos discutir quantas vezes forem necessárias porque é o mínimo que a comissão pode fazer é escutar quem o governo não está escutando a gente não faz política sem a escuta das pessoas eu como representante deputado professor Cleiton governador Romeu Zema ninguém tem autorização para fazer tudo o que quiser processo de representatividade ele só tem sentido se ele está conectado com a escuta permanente das pessoas então essa escuta para a comissão de educação e para a assembleia legislativa é muito importante e a comunidade escolar precisa ser respeitada a gente tem que parar com essa lógica na educação de não escutar quem está dentro da escola não escutar a comunidade na hora de implementar projeto projeto nenhum é bom se não é construído junto com quem faz educação que são os profissionais de educação nenhum projeto vai dar certo se o projeto não estiver de acordo com a realidade e os interesses da comunidade escolar então a gente persiste aqui nessa luta eu vou passar para as considerações do deputado professor Cleiton e na sequência nós vamos ouvir a Claudineia que é do Tito Livio presidente obrigado vou passar a palavra quero saudar todos aqueles que estão nessa audiência pública representantes sobretudo das escolas de Betim sem dúvida nenhuma o município mais impactado por esse projeto eu não vou me alongar porque eu já me manifestei naquela audiência duas semanas atrás e acho que até longamente me manifestei em relação a esse projeto e para mim a deputada Beatriz Serqueira foi no ponto projeto que chega numa hora muito complicada da nossa história inclusive da nossa história educacional o momento em que o bom debate a participação daqueles que são os mais impactados com esse projeto é uma participação um tanto quanto tímida eu tenho certeza deputada e caros colegas professores e professoras se nós estivéssemos num tempo de normalidade não caberiam de professores não caberiam de mães de pais de alunos aqui nesse espaço que daria inclusive um sentido mais democrático para um debate uma discussão que gera tanto impacto a gente precisa entender os impactos desse projeto quando a gente fala de municipalização eu sempre digo que esse termo ele está errado deputada Beatriz Serqueira porque não se trata de um projeto de municipalização mas de municipalizações a deputada Beatriz Serqueira me confidenciava aqui que ela conhece todas as escolas de Betim e eu tenho certeza que a senhora pode dizer que cada uma é diferente da outra cada uma tem a sua especificidade cada uma tem a sua história cada uma tem uma relação diferente com a comunidade onde está inserida então um projeto dessa magnitude um projeto tão impactante ele deveria ser melhor discutido e aqui eu dizia também para a deputada Beatriz Serqueira e aqui eu quero me dirigir ao prefeito de Betim ao prefeito Vitório Medioli eu contava para ela de uma situação de um prefeito do sul de Minas que me ligou para perguntar o que ele faria em relação a esse projeto do Mãos Dadas qual que era a minha opinião e eu disse para ele olha prefeito eu não quero dar a minha opinião eu gostaria que o senhor fosse até a comunidade escolar ouvisse os diretores os professores e as pessoas que estão em volta de lá ele me ligou para dizer o seguinte professor Cleide aqui ninguém quer a mudança a comunidade não deseja essa mudança eu quero me dirigir ao prefeito de Betim nesse momento para pedir ao senhor Vitório Medioli que ouça a comunidade e que além de ouvir a comunidade que o senhor faça conta porque é importante fazer conta porque esse cenário maravilhoso que estão vendendo de que virão recursos de que acontecerão reformas de que novas escolas poderão ser erguidas e aí deputada Beatriz Serqueira se fala em mais de 500 milhões como se esses 500 milhões resolveriam todos os problemas educacionais dessas escolas que serão impactadas pelo projeto mãos dadas aquele requerimento que nós fizemos aqui na comissão talvez seria importante a gente também repeti-lo aqui especificamente para o município de Betim provocando o tribunal de contas para que o mesmo nos demonstre quais serão os impactos econômicos para a cidade de Betim a um curto médio prazo que no primeiro momento parece o melhor dos mundos mas a gente já sabe que daqui a pouco porque é só pegar um histórico de municipalização em outros estados daqui a pouco o município ele ficará com um passivo que é um passivo grandioso e que ao longo da história das municipalizações o que nós vimos foi um sucateamento da prestação de serviços já que vários municípios não deram conta de arcar com as despesas que aumentaram de forma considerável está aqui o meu apoio a essa comunidade a essas comunidades de Betim o meu apoio para que esse projeto mãos dadas ele não passe e que consequentemente município de Betim as escolas do estado de Minas Gerais que prestam um serviço de excelência a cada comunidade onde elas estão inseridas continuem a fazê-lo da mesma forma porque nós não podemos jogar uma história na lata do lixo no meio de uma pandemia muito obrigado Obrigada deputado professor Clayton antes de passar para a Claudinei e professor Clayton veja bem as consequências do projeto ontem eu acompanhava a distância o debate na cidade de Ouro Verde de Minas de manhã eu conversei com o vereador e à noite a Câmara Municipal ia votar adesão ou não ao projeto no caso de Ouro Verde de Minas a adesão ao projeto significaria um aumento de 110% nas matrículas e somente 44% no aumento dos recursos do Fundeb o município ele vai ter um déficit de quase um milhão de reais por ano com o projeto por que que é o déficit eu quero aproveitar e explicar para as pessoas cada rede municipal tem a sua estrutura tem o seu plano de carreira ou não tem o seu investimento tem as suas condições em geral os municípios investem mais em educação do que o estado o Luiz Fernando lembrava que Betinho por exemplo investe quase o dobro por aluno do que a rede estadual investe hoje a rede estadual investe cerca de 3.500 reais por aluno por ano mas para chegar a esses 3.500 reais inclusive eles colocam despesas previdenciárias ou seja despesas que não são de manutenção e desenvolvimento do ensino então quando a gente sabe qual é o investimento de cada município por aluno a gente sabe quanto essas novas matrículas impactarão financeiramente na estrutura da rede municipal esse é um debate sério porque o debate não é contra a descentralização a descentralização está na constituição está em toda a legislação não é essa a discussão porque a descentralização das matrículas ela tem que ser construída em cooperação com os municípios e o que a gente está vendo desse projeto é a simples transferência de despesas como que esse município vai a partir do ano que vem conseguir manter as atuais condições de estrutura da sua rede e mais boa parte dos municípios não resolveram suas demandas de educação infantil muitos municípios não tem espaço próprio as professoras da educação infantil não tem carreira não são sequer muitas vezes considerada como professoras como as demais professoras do ensino fundamental falta concurso público para essa área elas são muito mais precarizadas do que os colegas do ensino fundamental ou do ensino médio então os municípios não resolveram esses problemas básicos e estão assumindo despesas porque os 500 milhões que é para todos os municípios que vão que supostamente vão aderir os 500 milhões é de uma vez só e a gente não sabe inclusive como vai ser essa destinação porque as informações não são públicas nós já aprovamos pedido de informações aqui na comissão então vejam a consequência que é para o município o município que já está assumindo mais demandas da saúde que a atenção básica está ali no município o município que é onde o trabalhador está desempregado ele está ali no município então as questões relacionadas assistência social batem primeiro na porta do município e o estado está entregando mais despesas para o município no caso de Betim no início eu apresentei os dados Betim vai ter no mínimo um aumento de quase 8 milhões de reais anualmente se aderir ao projeto mãos dadas vai acrescentar mais de 16% no número de matrículas e só vai ter de aumento de recursos do Fundeb 6,2% nós passamos esses dados para o prefeito Vitório Medioli ele gentilmente nos recebeu em uma reunião virtual e eu e o deputado federal Rogério Correia passamos todos os estudos a nossa avaliação e o nosso pedido para que o município de Betim não faça adesão considerando todos esses impactos e a realidade sim e a realidade do e a realidade das comunidades que nós estamos escutando esses estudos são os do DIESE que foram apresentados naquela primeira reunião sobre mãos dadas e é uma metodologia pública porque como os dá as informações de despesa da educação no município são públicas a gente consegue identificar qual é o investimento de cada município por aluno então assim é muito grave a forma como o governo está tocando essa discussão e mais grave eu deixo o alerta a Câmara Municipal que se apressar para aprovar um projeto ela pode ser surpreendida por um novo texto que sairá aqui da Assembleia porque o projeto mãos dadas está como um projeto de lei aqui na Assembleia que foi encaminhado no dia 28 de abril pelo governo do Estado está na Comissão de Constituição e Justiça e passará por esta comissão então esta comissão vai analisá-lo dar o seu parecer então os prefeitos e câmaras municipais que estão analisando o projeto à luz do powerpoint da Secretaria é preciso ter muita cautela porque eu não tenho dúvida de que o projeto que sairá da Assembleia não é o projeto que o governo entregou porque nós temos responsabilidade com as comunidades escolares Eu só solicitei deputado essa questão do Tribunal de Contas eu confio plenamente no estudo de ESE mas senhora lembra que aquele dia se colocou em xeque por parte da Secretaria de Educação os dados que foram apresentados eu gostaria que se colocasse em xeque também os estudos do Tribunal de Contas por isso pedi que nós façamos uma provocação ao órgão oficial só para esclarecer que nós já aprovamos e aguardamos aí as informações vamos ouvir agora a professora Claudineia Xavier Reis que está aqui representando a escola estadual Tito Lívio Claudineia é um prazer tê-la deixa aí o nosso abraço a toda a comunidade escolar do Tito Lívio com você a palavra ela que precisa abrir o microfone Claudineia você precisa abrir seu microfone acho que abriu vamos testar bom dia bom dia bom dia bom dia a todos a senhora Beatriz Serqueira a todos os deputados presentes na reunião aos meus colegas professores diretores ACB ATB e ASB sou representante da escola Tito Lívio de Souza escola estadual Tito Lívio de Souza trabalho na rede estadual há 16 anos e no Tito Lívio há 11 anos com essa comunidade a comunidade Tito Lívio de Souza diz não a municipalização a escola Tito Lívio de Souza ela tem mais de 37 anos que trabalha no ensino fundamental até o ensino médio possui atualmente seis turmas das séries iniciais do ensino fundamental e atende a comunidade do bairro do bairro local e demais bairros adjacentes recebe várias outras comunidades também é uma escola tradicional em Betim com ensino adequado pois a nota do IDEB ela ela está excelente está muito boa comparando com a nota do Estado com outras escolas de Betim e é possível verificar que os alunos eles aprendem o adequado na competência de leitura e escrita interpretação de texto e também com o aprendizado está com o aprendizado adequado na competência da resolução de problemas assim cabe ressaltar que a nota do IDEB está acima do esperado e a comunidade ela possui um vínculo muito forte com a escola nessa escola estuda os filhos que já os pais geralmente já estudaram os avós já estudaram nessas escolas e eles assim tem um vínculo muito forte porque ali tem primos parentes tem irmãos que estudam ali que estão juntos convivendo ali no momento do recreio no momento de uma apresentação de um evento escolar então a escola ela também por ela ter a comunidade ter esse pertencimento de fazer parte daquele local de fazer parte daquela comunidade é uma escola também que é uma escola boa que tem uma nota boa que os alunos conseguem ter uma aprendizagem adequada os pais eles lutam por uma vaga nessa escola e é perceptível que todo início de ano a gente tem as salas cheias rapidinho e vem pais vem comunidade vem pais vem tios amigos querendo uma vaga ali na escola e quando você diz que não tem eles correm atrás eles vão na secretaria de educação eles vão eles ligam para a secretaria estadual eles brigam mesmo por esta vaga ali na escola então a gente vê que aquela comunidade é uma comunidade assim que tem aquela escola como pertencimento né e eles também eles assim ajudam a cuidar daquele prédio eu vejo que eles não depredam o patrimônio público eles assim quando a gente promove eventos né dentro da escola eles participam participam da vida escolar eles vão nas reuniões então eu vejo assim uma comunidade muito ativa então mesmo nesse ensino remoto eu sou professora do quinto ano né e já atendi outro teatro e professora em outras séries também mas eu percebo que no ensino remoto os pais são preocupados eles me ligam eles enviam mensagem eles querem saber se o aluno está conseguindo absorver aquilo que a gente está passando eles têm a preocupação de estar ensinando o filho em casa né então assim eu vejo assim a importância que essa comunidade dá né para essa escola e eu percebo essa família muito atenta com os avisos da escola se a gente pede para ir buscar um material entregar um pad a família está ali na escola eles perguntam então assim isso é importante a gente saber disso saber que a família que a comunidade está unida ali com os professores né unidos conosco então assim e é uma escola respeitada ali em Betim é uma escola assim que todos buscam vaga ali né e sempre assim pessoas assim que às vezes eu como professora Cloutinho vê se você consegue uma vaga para mim no título livre então assim eu percebo isso né tanto para para a comunidade ali e quanto para a Betim ali dos bairros que estão ali em torno da escola e também gente ali como os nossos colegas já falaram né os impactos né eu acho que não vou repetir mas concordo com tudo aquilo que as minhas colegas né já disseram que a respeito dos impactos tudo que vai ser afetado né da escola ser municipalizada né não é o desejo da nossa comunidade né e não é o desejo de nenhum aluno os alunos eles são apaixonados ali com a escola então assim eu acho que as famílias elas têm o direito de escolher onde o filho vai estudar né e a gente precisa dar esse direito para as famílias as famílias elas precisam ser ouvidas tem que ter democracia não é chegar no momento de pandemia que as famílias estão sofrendo preocupadas e mudar a vida de todo mundo mudar a vida de pais vida de aluno vida de professores né e mudar simplesmente mudar sem dar o respeito então hoje o que eu peço é respeito é o que não tá tendo né a gente vê aí uma falta de respeito muito grande então deixo as minhas palavras né e muito obrigada nós que agradecemos professora e queremos agora convidar para suas considerações a professora Luzia Diniz de Almeida Pires professora Luzia que é da escola estadual Lívia Mara de Castro em Betim com a palavra professora Luzia Oi pessoal perfeitamente professora meu nome é Luzia tá de início professora de história de sociologia e eu estou representando a escola Lívia Mara de Castro eu queria dar um recadinho para a deputada Laura Serrano nada nada é tão fácil e incrível eles encontram a resposta para tudo e não é bem assim gostei da fala da Adriana de Luiz Fernando entendeu gente o que nós estamos batalhando em prol de uma educação melhor é surreal diante do que o Zemo está propondo e Medioli se ele for inteligente ele vai se ele sabe de matemática ele vai calcular e vai perceber o que ele está perdendo ele fazendo tudo isso agora a única coisa que mais está me incomodando é justamente para aquela criança de 6 7 anos ela vai para onde consultaram a comunidade escolar o pai desse aluno para onde que ele vai eu acho que eles viram e falam assim ah mas pela prefeitura pela LDB responsabilidade da prefeitura o fundamental um fundamental dois gente pode ser legal mas isso é imoral em pena pandemia fazer isso para a comunidade escolar é vergonhoso todos aí falaram de forma muito ponderada eu como professora de história estou super indignada com tudo que está colocando ninguém merece isso não como Beatriz colocou aí muito bem vai ter que passar pela assembleia legislativa vai ter que passar também pela câmara municipal de Betim então é aí que nós vamos lutar é aí que nós vamos encontrar um meio para impedir tudo isso não tem nada de mãos dadas muito pelo contrário nós estamos sendo divididos e tem um fator maior igual no Livre Amara trabalho fora do comum a comunidade escolar se apresenta a todo momento todo mundo já deve daqui a pouco estar em contato comigo agora de repente Zema simplesmente coloca isso passa por cima de tudo e de todos diretor está igual o futebol ele recebe e repassa cadê a autonomia da escola cadê a autonomia as pessoas esqueceram que numa escola existe uma coisa que se chama colegiado e ele é deliberativo então a minha indignação é tão grande tão grande dizer professora de história nós já passamos por tantas coisas eu quero deixar só um parecer mediante fique esperto porque isso aí é um problema sério Zema nós não somos bobos nós estamos acordados nós estamos aí nós estamos percebendo tudo o que você está fazendo Zema não fala Zema faz é essa a minha colocação eu agradeço a todos por não ser diretora mas eu faço parte de tudo na escola licitação colegiado avaliação de desempenho representante de sindiúte então eu conheço muito Luiz Fernando Beatriz já esteve aqui Rogério também entendeu nós vamos na luta nós vamos vencer pode ter certeza como professora de história eu sou muito positiva a gente tem garra nós temos luz nós temos força muito obrigado ok obrigado professora sempre bom ver uma colega historiadora na luta assim como eu que sou também professor de história quero convidar para sua fala a professora Marilza Bonifácio de Oliveira professora Marilza é professora na escola estadual deputado Simão da Cunha bom dia bom dia a todos e todas gostaria de cumprimentar os meus colegas de profissão na área da educação cumprimento também a toda a mesa a todos os deputados presentes e gostaria de agradecer também a Beatriz em pautar mais esse esse assunto muito importante para nós mais uma vez ela muito de forma muito empoderada traz esse assunto que para nós é de extrema importância nesse momento eu me chamo Marilza sou professora do ensino fundamental no município de Betinho na rede municipal e na rede estadual desde 2010 estou na rede estadual e trabalho na escola deputada Simão da Cunha gostaria também de cumprimentar a minha diretora que pediu que eu estivesse a Roberta obrigado pela oportunidade e dizer que nós também somos contra a esse processo principalmente da forma que ele está sendo feito quando a gente fala vê esse nome bonito mãos dadas a gente pergunta de mãos dadas com quem então sempre a forma de abordagem do governo do governador Romeu Zema é dessa forma não muito democrática onde inclui os nossos anseios as nossas falas as nossas experiências e a comunidade escolar que é muito importante nesse processo então esse projeto ele não é nada democrático então o que está aí falando um pouquinho da escola deputada Simão da Cunha no ensino fundamental 1 nós atendemos 259 alunos são 12 turmas do ensino fundamental 1 nessa escola então nós atendemos também o ensino fundamental 2 com 285 alunos ali distribuídos entre os 6º, 7º, 8º e 9º anos atendemos ensino médio regular IEJA e a amplitude da escola nesse sentido é uma escola muito grande e que tem um papel fundamental na organização desse espaço em relação ao pertencimento como já foi dito em relação ao desemprego que vai ser gerado com essa proposta e também gradativamente serão atingidos outras turmas uma vez que tiram do 1º ao 5º ano obviamente vão vir aí o 6º, 7º e 8º e 9º anos então é uma proposta que não é clara não é democrática que não nos ajuda que não dá mão para nós de forma alguma pelo contrário e agradeço pela oportunidade de ser ouvido porque dessa forma que foi conduzido não foi de ouvir a comunidade escolar não foi de melhorar a qualidade enquanto estando no município a gente observa que de fato a prefeitura ela não tem condição de arcar com essas turmas na escola estadual mesmo onde eu estou no bairro chamado de Bom Retiro socialmente chamado de Romero Gil temos uma escola ali municipal e que não atende essas turmas um exemplo é que foram o ano passado a gente teve três turminhas só de primeiro ano 5, 6 anos os alunos então é um absurdo essa proposta ela principalmente da forma que ela está sendo discutida né então nós da escola deputada Simão da Cunha dizemos não a essa proposta de municipalização e pedimos um pouco mais de respeito a todos os nossos profissionais de educação e é um absurdo nós não sermos considerados é sempre essa forma de que nós temos que justificar o que nós temos de melhor né uma vez que o Estado ele sempre está aí verificando todas e de forma o trabalho de forma muito muito forte nós trabalhamos muito né então ele sabe da qualidade do trabalho não precisa a gente ficar não precisa desqualificar os profissionais então não precisa dizer né que nós temos várias vários projetos que funcionam nessa escola e tem né e tem eu posso destacar vários né como o projeto de música que já teve na nossa escola é horta né literatura os projetos literaturas todos eles muito envolvidos engajados pela comunidade principalmente pelos pelas turmas de ensino fundamental então o nosso apelo né da comunidade escolar e dos profissionais de educação de toda a escola deputada de mão da cunha e da comunidade local e juntamente com os nossos colegas de outras escolas é que esse projeto não seja aceito dessa forma e que nós consigamos ter um pouco mais de respeito e ser ouvidos mais nesses projetos que dizem tanto de nós agradeço a oportunidade e um até mais a todos agradecemos Marilza foi um foi um prazer simão da cunha foi uma das escolas em que eu estive presente né já como é presidente da comissão de educação foi um dos momentos mais é importantes da comissão é porque a gente sentou numa grande roda né escutou os estudantes as professoras e foi de grande aprendizado pra gente naquele momento vamos continuar defendendo o nosso simão da cunha na sequência eu quero chamar eu quero chamar o Tito Ferreira que está aqui também representando a comunidade escolar da escola estadual João Guimarães Rosa Tito seja bem vindo é um prazer tê-lo aqui na comissão com você a palavra bom dia Bia bom dia bom dia bom dia a todos os meus colegas de trabalho bom dia ao pessoal do nosso sindiute e também solidário com a saudade de Roseli nossa companheira da escola e Renê que foram abatidos pela covid-19 é eu sou Tito Ferreira eu moro no bairro Caiveira há mais ou menos 27 anos e na escola João Guimarães Rosa eu trabalho eu trabalhei 16 anos porque eu estou afastado preliminarmente para aposentadoria mas como eu moro no bairro e faço uma conexão dos trabalhos pastorais com a escola também então não é só a escola ele está ligado aos trabalhos pastorais também a nossa escola a Graciana já havia falado um pouco é uma escola que se confunde com a escola com a história do bairro não tem como não confundir essa escola com a história do bairro a maioria dos moradores desejariam morar atrás do supermercado Santa Maria para todos colocarem os seus meninos na escola João Guimarães Rosa então na hora de fazer as matrículas é assim muito forte essa questão da escola também a nossa escola ela é um ponto referencial para tudo no bairro os caminhões que passam por aqui vendendo produtos essas coisas todas sempre fala estamos na frente da escola estadual João Guimarães Rosa vai acontecer na quadra da escola João Guimarães Rosa então tudo ligado à escola João Guimarães Rosa durante muito tempo nós fizemos trabalho com os estudantes para preservação do prédio escolar nós estamos num quarteirão quase que inteiro e o muro os muros da escola permanecem de fevereiro a fevereiro branquinho porque a gente pinta de cal junto com os estudantes a gente faz uma comissão de estudantes junto com professores e outros trabalhadores da escola e a gente pinta os muros da escola para sentir aquela pertença mesmo então os muros são branquinhos não tem pichação não tem nada a nossa escola é uma escola assim que foi construída aos poucos a maioria dos prédios construído pela própria comunidade então ela não tem aquele formato arquitetônico mesmo de uma escola que a gente conhece muito é bem assim simples uma arquitetura bonita feita na sua maioria dos prédios pela própria comunidade a própria Bia já citou aí como que foi o nosso processo aqui de formação da escola quando eu cheguei na escola eu fiquei tão impressionado com tudo que acontecia ali de bonito que eu escrevi um hino e se o Zé Luiz tivesse com um violão para me ajudar nós íamos cantar mas não tem jeito eu só vou falar as estrogas rapidinho eu coloquei em nosso peito teu nome carregamos em tuas obras buscamos inspiração venha conosco caminhar nessa labuta que o João Guimarães Rosa vai cumprindo a sua missão e o refrão escola estadual João Guimarães Rosa entre nós para o bairro tu és uma referência para as famílias és espaço de estudar preparar vossos filhos para a vida João Guimarães Rosa sua tarefa é educar escola estadual João Guimarães Rosa entre nós além das aulas teu espaço é de lazer festa quermesse escola dominical de catequese e movimentos populares Guimarães Rosa é um ambiente salutar escola estadual João Guimarães Rosa entre nós as parcerias os projetos e amigos que contigo Guimarães Rosa vão caminhando rumo à escola cada dia mais consciente que a partilha é uma forma de educar escola João Guimarães Rosa entre nós entre as montanhas de Minas foi plantada em Betim e Caiver é teu lugar de Codesburgo tua memória se espalhou em nossa escola esse nome vai brilhar escola João Guimarães Rosa entre nós isso pra dizer das parcerias dos supermercados das lojas das famílias para conosco nós temos vários projetos na escola os dois de mais destaques é o do meio ambiente e a cultura afro a cultura afro sobretudo a gente trabalha o ano todo dentro das horas cívicas culminando lá no mês de novembro Cindy Wood já participou conosco de uma roda de conversa com todos os alunos do turno da manhã na quadra sentado em meia lua para poder participar desses trabalhos portanto é uma escola muito importante falta diálogo infelizmente das autoridades do estado para com as escolas aliás eu estou na escola pública desde 1985 e a gente nunca tem uma conversa com a autoridade da secretaria de educação a não ser quando a gente pressiona e vai até lá como aconteceu no caso Webster em anos anteriores teve épocas no estado que nós vivemos a pedagogia da resolução onde chegava tudo assim de uma vez teve uma época do acertando o passo que nós chegamos na escola em fevereiro o projeto estava lá para a gente executar nós tivemos que sentar e aprender e construir entre nós mesmos para executar o tal do acertando o passo então sempre nos trataram assim eu fiquei de 85 até outubro do ano passado eu não me lembro nunca de ter recebido uma mensagem do estado nem de aniversário nem de nada nada né nós contamos conosco mesmo aliás as escolas fazem milagre com o que tem e se nos ouvissem as escolas funcionariam muito melhor porque nós sabemos administrar igual administram as nossas casas tivemos aqui uma reunião da comunidade citada pela Graciane que boa parte da comunidade participou e não participou mais por causa de sinal essas coisas de internet e a comunidade diz não a municipalização nós fizemos a baixa sinal teve muitas assinaturas fizemos carta para entregar aos vereadores aqueles de mais de perto que representam mais o bairro né mas é muito triste a gente saber que não há um desejo do estado de nos conhecer de conversar conosco né nós temos muitas coisas para contribuir porque a educação é construção a gente vai construindo juntos né é possível que as pessoas acham que com a caneta ou conversando fechado nos escritórios a educação vai melhorar não vai a educação melhora quando nós dialogamos quando nós relacionamos né quando nós trabalhamos juntos então é muito importante esse nosso encontro né para fortificar esse nosso desejo de não a municipalização de abertura também de diálogos conosco em outros assuntos em outros momentos também né durante todo o tempo que eu fiquei dentro da sala de aula eu fiquei com muito respeito aos estudantes nós temos uma juventude aqui no Icaiveira maravilhosa que atende o convite aos trabalhos né não só acadêmicos mas outros trabalhos que diz respeito a melhoria da escola e tudo então precisa de que a gente continue a nossa escola até mesmo porque e aí tô terminando nós estamos em um bairro que somos divisa com contagem moramos longe de tudo é tipo uma diáspora é tudo fechado só tem uma saída nós temos que passar por contagem por exemplo pra poder chegar a Betim se nós for viajar só dentro de Betim nós temos que andar dentro das fazendas em estrada de terra e a única escola estadual é a nossa aqui temos uma escola municipal Maria Helena que já é lotada e do lado de lá da ponte temos uma escola principal de contagem José Ferreira de Aguiar a nossa escola é uma das maiores e que acolhe boa parte dos estudantes e eu já falei que a maioria das famílias desejaria que os seus filhos e filhas tivessem todos ali então na verdade os meninos que a prefeitura levaria pra eles ficariam dentro da nossa própria casa acredito eu seria uma coabitação porque eles não tem pra onde levar os meninos e essa coabitação seria terrível pra nós muito terrível sem contar também já foi falado em outras escolas a questão do ensino médio nosso ensino médio ele não pode estudar todo ele no turno só a nossa meninada precisa trabalhar eles tem que ter espaço pro estudo no turno inclusive na maioria dos nossos alunos aqui trabalham fora inclusive muito comércio no bairro aproveita vários estudantes no primeiro emprego porque não tem infelizmente no Brasil nossa juventude não pode só estudar seria o desejo nosso seria esse mas não tem condição e também as nossas crianças pequeninas a maioria delas ainda não estão lotadas nas trechas então não tem ainda espaço pra todo mundo que é de responsabilidade da prefeitura então precisa ser repensado e dialogado conosco mas nós aqui dizemos não a municipalização João Guimarães Rosa a história não pode ser apagada ela se confunde com a história da comunidade grande abraço viu Bia abraço para o nosso sindiute abraço para todos nossos colegas da educação paz e bem paz e bem muito obrigada um abraço pra você também e obrigada por todo por toda essa memória que é fundamental pra gente compreender não é a educação não começa no dia que um governador toma posse educação na rede estadual não começou no dia 1º de janeiro de 2019 a rede tem uma memória tem uma história tem uma construção que vem das comunidades escolares e essa memória coletiva precisa ser respeitada muito obrigada nós vamos ouvir agora a Cíntia Aparecida a Cíntia é mãe de aluno da escola estadual do bairro Amazonas Cíntia bem vinda é um prazer tê-la conosco Amada me ajuda aqui Cíntia ouvimos bom dia bom dia deputada Beatriz Serreira bom dia bom dia a todos os demais deputados bom dia assim de hoje eu eu gente aluno é é escola estadual do bairro Amazonas eu estou muito preocupada com a municipalização porque nós conversamos com os demais pais da comunidade nós não queremos essa mudança os pais entendem que essa mudança seja positiva para os alunos a estrutura da escola do bairro Amazonas oferece toda uma estrutura necessária e conforto ao desenvolvimento educacional dos seus alunos é vergonhosa maneira que está sendo usido né escutar os pais sem escutar os alunos né se o governo e o estado quer investir na escola que invista no processo pedagógico e oportunidade de cursos na própria região para os alunos que pertencem à escola não retirando os alunos da escola os alunos estudam perto de onde moram o ensino da rede estadual é tão bom quanto da rede municipal o fundamental na escola estadual do bairro ele é de qualidade os profissionais são excelentes e vão além do profissionalismo tratam os alunos com carinho e respeito se preocupam vão conseguir atingir cada aluno com seu ensino aprendizado os projetos aqui atende a comunidade e não queremos perder o ensino fundamental da nossa escola eu convido ao prefeito para ver realmente a realidade do nosso bairro o que nós estamos precisando aqui é de uma creche no bairro então vocês estão me escutando? sim pode continuar então eu convido o prefeito convido para vir ver realmente a realidade do nosso bairro então nós como comunidade nós dizemos não a municipalização não ao projeto de mãos único projeto que faremos sim de mãos dadas é os pais alunos e professoras de mãos dadas para dizer não a municipalização não a objeto vergonhoso e eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar falando pelos pais do bairro do bairro Amazonas e agradecer mesmo pela oportunidade eu tenho muito orgulho das minhas filhas estudarem na escola porque a minha minha filha Amanda ela se formou em 2019 em 2020 ela participou né ela ganhou uma premiação que a Fiat oferece para os alunos que têm desempenho né e ela teve pelo desempenho e trajetória dos resultados acadêmicos e ela foi ganhadora desse prêmio então eu tenho muito orgulho da escola estadual do bairro novo Amazonas e nós como pais dizemos não principalização e muito nada por vocês derem dar essa oportunidade para nós estarmos falando aqui porque muitas vezes nós não temos voz e esse momento nós estamos tendo voz para falar a todos não a munição muito obrigada Cíntia nós que agradecemos nós vamos chamar agora o deputado estadual Betão deputado que é vice-presidente da comissão de educação para ele fazer suas considerações e na sequência nós vamos chamar ainda as nossas convidadas que não fizeram uso da palavra obrigado Bia está me escutando bem? sim obrigado gente boa tarde então para todos e todas queria pedir desculpa não pude ouvir todas as convidadas aqui durante a audiência porque eu estava participando de duas reuniões ao mesmo tempo eu estava no plenário também no outro computador para poder votar um projeto de lei de mentoria que acabou foi feito um pedido de adiamento mas eu acho que muita gente aqui já me conhece eu também sou professor sou professor de geografia do estado de Minas Gerais da prefeitura de Juiz de Fora da rede privada estou licenciado obviamente para poder exercer um mandato e eu estou falando diretamente de Juiz de Fora e a gente tem feito muitas essas discussões queria parabenizar a Bia pela convocação dessa audiência pública nós temos feito muita discussão também em outras cidades aqui pertinho de Juiz de Fora e está claro para todo mundo que o estado ele está se desresponsabilizando da educação ele está entregando o ensino fundamental para as prefeituras vai avançar com certeza para o ensino fundamental dois e está entregando já abriu uma experiência com o ensino médio sendo entregue a organizações sociais assim como tem feito também na área da saúde e o pior é que todos vocês têm relatado aqui sem qualquer discussão essa é uma marca aliás do governo Zema ele apresenta os projetos e não discute com absolutamente ninguém e aí ele já começa a passar por cima para poder adiantar aquilo que ele pretende fazer assim foi feito com a nossa previdência do estado de Minas Gerais e aos servidores que ele tampou a reforma da previdência para dentro da Assembleia Legislativa durante a pandemia nós tentamos segurar essa discussão não foi possível nosso bloco votou nosso partido votou contra mas é o método que ele está utilizando então agora o projeto somar o projeto mãos dadas é isso que nós estamos discutindo e o somar que é o que nós estamos chamando de privatização que é a entrega do ensino médio aqui em Judifora o projeto de mãos dadas a municipalização foi rejeitada pela prefeita Margarida Salomão eram oito escolas aqui em Calvulamira e na vizinha cidade aqui também de Sanzo do Mô esse projeto também foi rejeitado pelo prefeito de Sanzo do Mô e nós vamos fazer essa discussão aí na na Assembleia na comissão assim que esse projeto começar a tramitar então nós estamos antenados aí junto com a professora Beatriz Serquina a nossa presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia e nós vamos estar juntos nessa luta contra esse processo de municipalização deixo aqui um forte abraço para todas e todos obrigado Bia obrigada Betão boa luta para a gente em cada canto desse estado nós vamos ouvir agora a Margarete Aparecida da Silva Margarete é professora da escola estadual doutor Renato Azeredo Margarete seja bem-vinda com você a palavra Margarete nós não conseguimos ouvir seu áudio verifica para a gente antes de você abrir o áudio ou o volume do áudio Margarete a consultoria vai te ajudar porque pode ser uma questão de configuração no seu computador enquanto a consultoria te ajuda para a gente resolver esse problema de áudio eu vou passar para as considerações da Kátia Liliane Alves Canguçu superintendente regional de ensino da Metropolitana B ela está aqui representando a Júlia Figueiredo Goetacá Santano que é a secretária de educação a Kátia está desde o início da audiência fazendo toda a escuta nessa audiência nós invertemos exatamente para propiciar a escuta tanto do poder legislativo quanto do executivo em relação às comunidades então vou te passar a Kátia para as suas considerações e obrigada pela presença aqui conosco deputada Beatriz senhora me ouve sim então tá agradeço o convite para a deputada Beatriz a deputada Laura Serrano e o deputado Betão para participar dessa audiência pública já cumprimento também aos colegas da educação que se apresentaram antes de mim professores professoras diretores diretoras profissionais ASBs que compõem a nossa comunidade escolar cumprimento também a presidente Ana Paula que nós já nos encontramos em várias outras reuniões né Ana Paula para tratarmos desse mesmo assunto sei que é um assunto delicado e que requer muito diálogo né então por isso que eu estou me fazendo presente para quem não me conhece meu nome é Cátia Canguçu eu sou superintendente regional da Metropolitana B e o município de Betim faz parte da minha circunscrição é um município de grande porte por isso né que nós temos precisamos exatamente esse diálogo e no trato já que nós estamos falando das nossas escolas estaduais que estão passando pelo processo né do mãos dadas não vou entrar no detalhe do processo do projeto que ele já foi discutido em outra audiência anterior a esta né o que tange aqui é o interesse na discussão pertinente exclusivamente ao município de Betim é o que eu posso adiantar para todos os participantes aqui e até ouvir muito do que foi dito né que nós ainda não nós estado né e aí eu me coloco no lugar do estado ainda não fizemos o diálogo né com os diretores com o corpo docente né da escola com pais porque a tratativa né já foi dita aqui várias vezes ainda está nas mãos da prefeitura de Betim relembrando o que a professora Beatriz Serqueira falou desculpa deputada eu sempre me refiro a senhora como professora né porque eu acho que não peço desculpas é uma honra e a senhora se orgulha muito então por isso que embora esteja deputada a senhora sempre será professora é a professora Beatriz Serqueira já pontuou né que não é obrigatório ao município e sim é oferta é feita ao município e que o município escute os seus pares né também me lembro que já foi falado aqui que a reunião ainda não passou pela câmara municipal né ela imagino que depois de todas as tratativas que têm sido feitas inclusive nas duas reuniões que eu participei pela subsede do sindicato em Betinso foi feita essa reivindicação que fosse apresentado é o projeto para o município né na câmara municipal porque ele não depende somente da aprovação do prefeito é devido né o fato das tratativas ainda estarem sendo feitas com o município acredito eu que tanto o prefeito quanto a secretária municipal bem como né os demais representantes do município que estão na gestão pública eles estão fazendo uma análise é bem detalhada sobre a proposta que foi ofertada até para verificar se eles aderem ou não né ao projeto mãos dadas então enquanto né não há essa sinalização da parte do município se vai haver adesão ou não nós aí eu estou falando enquanto superintendência regional de ensino estamos aguardando para poder tomarmos né as tratativas após essa anuência ou não tá então eu gostaria de deixar aqui registrado né na minha participação para todos os presentes que estejam acompanhando aqui para os que estejam acompanhando via os meios televisivos que dependendo da sinalização do município né do caso da adesão ou não é que nós vamos começar essa conversa né com a comunidade escolar com os professores diretores das escolas né das 15 escolas como foi dito aqui lembrando que o município ele pode optar né pela não adesão total ou pela adesão parcial né aí é feito esse estudo eu imagino que uma das questões né que estejam delongando neste processo né da sinalização do município seja exatamente esse estudo da viabilidade né já foi falado aqui que tem algumas comunidades aonde a falta da escola estadual não tem outra escola municipal próxima né então a gente precisa ver nós estamos tratando né dos estudantes aí eles têm que ser bem alocados em uma outra escola municipal então acredito que esse estudo esteja sendo minucioso esteja sendo feito pela prefeitura da viabilidade né caso o município sinalize que ele vai fazer uma adesão parcial aí nós entramos né via superintendência regional de ensino com a equipe das comissões de cadastro do município para nós olharmos a questão do fluxo né importante isso já foi dito em outras audiências e é importante deixar é claro aqui e isso também já foi falado com o município que a gente tem que pensar na perenidade né na perenidade desse projeto por isso que se faz necessário essa análise que eu acredito que a análise que o município está fazendo deputada me coloco aqui à disposição se porventura tiver alguma dúvida que a senhora ou algum dos representados aí queiram fazer eu estou aqui acompanhando e já me coloco à disposição para tentar esclarecer essas dúvidas que porventura vocês tenham já deixo aqui um agradecimento pelo convite e me coloco à disposição das senhoras caso haja necessidade de novas audiências né para novos convites obrigada e um bom dia boa tarde já né boa tarde a todos Kátia obrigada pela presença aqui conosco vamos tentar ver se a Margarete se nós conseguimos escutar a Margarete agora a Margarete que é professora da escola estadual Renato Azelito vamos testar seu áudio para ver se deu certo Margarete ainda não Margarete vamos continuar testando para dar certo enquanto a gente resolve o áudio eu quero chamar a Ronilda Sabino nossa querida Loura a Loura é professora e é moradora da região você mora no Ibiruçu né Loura ou no Teresópolis então pertencente aí a comunidade escolar das escolas que está sendo impactada pela municipalização vou passar para as suas considerações e na sequência nós finalizaremos vamos tentar ouvir a Margarete e finalizaremos com a Ana Paula que é presidente do Conselho Municipal de Educação de Betim Loura bem-vinda então com você a palavra eu peço licença para a capa desse caderno que traz a história a construção dessa magnífica escola estadual do bairro Amazonas aqui em Betim eu quero te cumprimentar Bia Beatriz Serqueira nossa guerreira da educação e cumprimentar também todos os pares que está aí fazendo desenvolver essa reunião esse momento tão importante em nos dar a fala cumprimentar também meus colegas trabalhadores companheiros da educação os nossos companheiros do sindicato que estão aí presentes Ana Paula José Luiz Luiz Fernando Daniela e demais companheiros do sindicato que tem estado aguerridamente conosco nessa luta e em tantas outras lutas eu queria dizer que tem um pensamento que fala assim só a gente é que sente a dor e a alegria de ser o que é cada um sente e nós sentimos a alegria de sermos essas 15 escolas de Betim nós sentimos a alegria é uma história de dedicação de luta mas nós também sentimos a dor da perda dessas escolas que corre o risco de serem municipalizadas e aí eu gostaria de dizer que eu estou aqui em defesa junto com nós em prol em defesa das 15 escolas da nossa cidade e dizer que não é só Betim Minas Gerais várias cidades de Minas ontem eu assisti uma live lá do norte de Minas hoje o deputado aí falou de juiz de fora então Minas Gerais inteiro mobilizando contra a municipalização e aí mas aqui hoje eu estou falando enquanto professora há mais de 15 anos na escola estadual do bairro Amazonas e mais de 30 anos na rede estadual sou professora com muita honra com muita alegria e quero dizer para vocês que a escola estadual do NEC do bairro Amazonas presta um serviço de excelência para a comunidade gente eu fico perguntando que eu trabalho na rede municipal também em outras escolas o que é que nós temos a ganhar nada com essa municipalização nós temos a perder os nossos alunos vão deixar de estudar perto da sua casa os nossos alunos serão desprotegidos nesse mundo violento que nós estamos vivendo então eu quero fazer um apelo ao senhor governador Zema que foi muito injusto com a população de Minas Gerais com a população de nada da noite que pâncer para a comunidade sabe e muitas das vezes prejudicando muita gente mas não foi na calada da noite foi na calada da pandemia nesse momento onde quase 500 mil morte está instalado no nosso Brasil é uma injustiça fazer qualquer coisa neste momento de pandemia e aí eu gostaria de pensar falando em pandemia a gente perde companheiros de escola a gente perde amigos sabe e aí nós perdemos dois companheiros nossos aqui na região do São Pretano do São Luís que já foi falado o nome de um aí que é o Renê professor eu quero também lembrar do Tiago pouco de 30 anos que ele tem tem família professor de matemática de São Pretano perdeu sua vida também para o Covid eu quero lembrar da nossa companheira do bairro amazona a Marizinha a Virgínia a inspetora e tantos e tantos e tantos e tantos outros companheiros da educação que estão morrendo nessa pandemia então é uma devasta que nós estamos vivendo hoje na saúde não é justo que a gente viva uma devasta na educação se as nossas crianças eu vou falar pelo bairro amazonas perder essa escola eles vão atravessar avenidas de muito de muitos carros de muito tráfego vão atravessar linha como a Adriana e Nero já colocou as mães são trabalhadoras e muitas delas estariam aqui hoje participando dessa reunião e elas não estão porque são mães trabalhadoras sabe gente vai ser uma ruína para a nossa cidade e uma ruína para a nossa comunidade do bairro amazonas e ter mais comunidades no bairro amazonas são quase 500 alunos e eu já trabalhei vai lá hoje para vocês verem por favor secretário de educação vai vem aqui em Betim faz umas visitas nas escolas a escola estadual senador onde eu tive o prazer de trabalhar muitos anos vai lá para vocês ver depois que teve a municipalização o turno da tarde quase nem existe mais porque nossos alunos são de periferia precisam de trabalhar não existe esse negócio dos nossos jovens trabalhadores estudarem à tarde não tem jeito de fazer segundo grau à tarde são jovens trabalhadores de periferia pensem bem no que vocês vão fazer e eu gostaria também de dizer aproveitando a oportunidade dizer que Contagem não aceitou a municipalização e outras cidades vizinhas também não aceitaram a municipalização e queremos fazer um apelo ao prefeito de contar ao prefeito de Betim senhor que não aceite que não faça esse projeto porque vai ser uma ruína vai ser uma destrual na nossa cidade eu quero agradecer e dizer para vocês que nós estamos fazendo abaixo-assinado a comunidade do bairro Amazônia e demais escolas de Betim nós estamos em grande movimentação nós estamos em grande vigília e as nossas forças vão cada vez mais se fortalecendo porque são com pessoas como a Beatriz Serqueira que a gente faz a luta acontecer porque ela é guerreira e ela está com a gente muito obrigada e que Deus nos abençoa e a gente nós que agradecemos a sua presença participação escola estadual do bairro Amazonas eu estou perguntando a outra professora que está aqui na sala para chamá-la a Eliana que está aqui conosco que é do me parece que é do Cândido Portinari Eliana você nos escuta para fazer também a sua trazer suas contribuições e aí na sequência a gente escuta a nossa presidenta do Conselho Municipal de Educação Bom dia Estou ouvindo vocês estão me ouvindo Sim Bom dia a todos da Assembleia aos deputados presentes agradeço pela oportunidade de fala Beatriz por iniciativa vocês sempre aí na luta nos ouvindo tentando nos fazer ouvir a comunidade da escola estadual Cândido Portinari também como as outras escolas de Betinho que estão aí para entrar nessa roda desse trator das mãos dadas que não dá mal mas empurra empurra um abismo ainda maior para a comunidade para nós profissionais da educação em nome da escola gostaria de dizer que nós também somos contra a municipalização e falando por mim como funcionária e designada né aí representando os colegas designados que estamos não estamos nem no âmbito da discussão né estamos à margem da situação quando eu me pego aqui fazendo dois três turnos porque quando a gente pensa no na ponta né dessa corda que é são os alunos a gente está cansado a gente está esgotado temos as nossas demandas pessoais para resolver a gente deixa tudo isso de lado e continua na luta para tentar atender eles da melhor forma aí de vez em quando eu lembro lá de fundo aí como recompensa eu tenho o olho da rua no final do ano então assim não vou alongar a minha fala é tomei a palavra apenas para é dizer que estou concordo a fala de todos que já falaram antes de mim me representa representa a escola do Alcângelo Portinara que nós somos contra a municipalização não vou mais me me estender porque senão o tempo vai correndo e tem mais pessoas para falar no mais mais uma vez agradecer pela oportunidade de fala e escuta não só da comunidade escolar quem está dentro da escola mas também aqueles que estão do lado de fora que realmente são o corpo da escola que é a comunidade escolar que da minha escola acredito que não tenha pai no momento assistindo porque devido as condições da nossa realidade condição de internet trabalho trabalho transparência de informação mesmo que às vezes muitos nem tomam o pé da situação mas agradeço e a máxima nossa no momento hashtag municipalização não e que o Mediola nos escute pelo menos dessa vez obrigada nós que agradecemos antes de passar para a Ana Paula nós recebemos depoimento de três mães porque exatamente tem esse desafio uma audiência pública às 10 horas da manhã num dia de semana as pessoas estão trabalhando lutando pela sua sobrevivência eu tenho clareza de que não é um horário que favorece a presença de pessoas que não são da escola exatamente pela dificuldade primeiro de horários de trabalho depois de conexão nós não temos a internet no Brasil e nem em Minas Gerais como direito então é difícil para as pessoas essa conexão a gente tem que reconhecer essa dificuldade mas então três mães enviaram breves relatos que nós vamos compartilhar agora antes de finalizarmos com a fala da nossa presidenta do Conselho Municipal de Educação a gente tem buscado sempre convidar estudantes mães associações de bairro para que a gente tenha a escuta integral de todos os ângulos em relação ao assunto que a gente debate diante da dificuldade de conexão e de horário aí as mães nos mandaram esses pequenos vídeos com depoimentos que nós vamos veicular nesse momento Boa tarde meu nome é Simone e esses aqui são os meus filhos Maria Luíza e Davi e eles estudam na escola estadual do bairro Amazonas nós viemos aqui para dizer não a municipalização das escolas estaduais essa medida ela vai impactar negativamente as famílias nessa região pois aqui são poucas as escolas que comportam todos esses alunos então não a municipalização obrigada meu nome é Edna sou mãe de uma aluna que estuda na escola estadual do bairro Amazonas irmã de uma professora que trabalha na escola estadual do bairro Amazonas tive um filho que formou na escola estadual do bairro Amazonas para nós mães essa é uma das escolas de maior procura aqui no nosso bairro porque é uma escola que tem uma uma credibilidade muito grande profissionais que nos auxiliam é sempre que necessário e estou gravando esse vídeo pedindo a colaboração de todos os pais que também façam esse apelo às nossas autoridades dizendo não a municipalização da escola estadual do bairro Amazonas e de todas as outras escolas de Minas Gerais em especial de Betim as nossas crianças estudam no bairro moram no bairro muito mais fácil o acesso a comunidade conhece uns aos outros então assim tem um sobrinho também que estuda na escola estadual do bairro Amazonas enfim para nós é muito importante que essa escola continue atendendo as nossas crianças de forma especial o ensino fundamental que os nossos governantes realmente nos ouçam Olá eu sou a Tatiane sou uma de dois alunos do ensino fundamental da escola estadual do bairro Amazonas venho aqui deixar compartilhar com vocês o meu apoio contra a municipalização do ensino fundamental da escola do bairro Amazonas onde terão vários prejudicados além dos professores funcionários também nossas crianças essa escola ela faz parte da nossa comunidade há mais de 30 anos temos um carinho enorme por essa escola pelos funcionários pelos professores vêm pedir o apoio de vocês contra essa municipalização essa escola ela atendeu tanto aos pais dos alunos e hoje nossos filhos estão presentes nessa escola onde nós passamos por elas e sabemos que mais prejudicados também serão elas porque a prefeitura ela não vai conseguir atender essa demanda enorme que vai ter hoje o NEC ele ele está no nosso bairro e ele atende muitas crianças então essas crianças quando se elas saírem do da escola do da escola elas vão ter que se deslocar numa distância enorme e a prefeitura não vai atender essas crianças então os pais também serão prejudicados porque ficaremos sem condição de poder levar os nossos filhos a sei lá qual escola que eles serão remanejados então venho pedir a vocês o apoio para que todos estejam contra essa municipalização vamos pensar nos nossos filhos para quem não tem filho no seu sobrinho no filho do amigo porque gente essa escola ela faz parte da nossa comunidade temos o carinho gostamos muito de todos os presentes nessa escola e que sejamos unidos para que essa municipalização não aconteça obrigada nós que agradecemos as mães que gravaram seus depoimentos para que nós pudéssemos trazer aqui no debate na audiência pública vou passar agora para as considerações da Ana Paula Ribeiro Rosa Ana Paula é presidenta do Conselho Municipal de Educação de Betim Ana seja bem-vinda um prazer tê-la conosco com você a palavra bom dia a todos gostaria de cumprimentar deputada Beato de Serqueira agradecer por este convite né e como sempre trazendo a comissão assuntos de fundamental importância de pertinência para a educação estendo meu cumprimento a todos que estão acompanhando a audiência pública e gostaria também de aproveitar para poder deixar um abraço para todas as pessoas que nos últimos tempos perdeu algum ente querido algum amigo pessoas próximas nós estamos né nós o Brasil e o mundo estamos atravessando esse esse tempo né que é um tempo em que a humanidade a humanização em todas as questões é fundamental então eu gostaria de iniciar minha fala vocês estão me ouvindo bem sim eu gostaria de iniciar minhas ponderações fazendo trazendo um levantamento das ações que o conselho municipal de educação adotou a partir do primeiro momento em que teve notícia deste projeto que ora foi apresentado pelo governo estadual antes de fazer essa apresentação das ações eu gostaria de dizer que é fundamental a escuta né foi por isso que nós enquanto conselho municipal de educação movimentamos durante todo o mês várias ações que pudessem trazer para mais próximo da comunidade escolar esclarecimentos sobre este projeto essa audiência pública ela deixou muito claro a partir das falas de vários profissionais de pais de alunos de todos os atores envolvidos em diúte presente trazendo informações que até o momento este projeto que foi apresentado para o município de Betim para o restante dos envolvidos ele não tinha nenhum tipo de dado não tinha como avaliar então eu gostaria de começar a colocar no dia 12 do 4 nós tivemos conhecimento desse projeto através de uma provocativa do sindiúte em uma reunião que nós estivemos presente na Secretaria Municipal de Educação essa reunião estava presente o Conselho Municipal de Educação sindiúte e semédio a Secretária Municipal de Educação se comprometeu em trazer mais informações sobre o projeto Mãos Dadas e assim o fez durante esse período do dia 12 ao dia 20 que foi a primeira plenária que aconteceu no Conselho Municipal de Educação após o nosso conhecimento nós tivemos vários encaminhamentos para o Conselho Municipal de Educação da Comunidade Escolar que inclui os trabalhadores de educação pais de alunos para que nós fizéssemos um movimento mais rápido possível para poder organizar o encontro entre esses atores que são fundamentais para esse processo de entendimento e como o Conselho Municipal de Educação ele é um órgão consultivo é um órgão em que tem delegação de competência ele fez o convite aos diretores de escola a pais de alunos ao sindiute à Secretaria Municipal de Educação para participar de uma plenária que aconteceu no dia 20 para que nós pudéssemos tomar conhecimento deste projeto nos foi cedido pela Secretaria de Educação o projeto em si para que nós lêssemos e até então o que chegou para o Conselho Municipal de Educação é que os diretores não tinham conhecimento nenhum não foram não foi passado para as escolas nenhum conteúdo do projeto e nessa primeira plenária nós convidamos para poder fazer esclarecimentos a respeito do projeto apresentar apresentar o olhar da comunidade em relação a um projeto que eles não tinham nenhuma informação nós convidamos a Secretaria Municipal de Educação o SINDIUT a Metropolitana B para poder estar trazendo essas informações nós tivemos uma reunião essa primeira reunião com uma duração de mais ou menos acho que pouco mais de 3 horas uma reunião que deu conta de trazer de abrir todo o conteúdo do projeto o projeto foi apresentado pelo coordenador do SINDIUT depois ele foi reforçado pela fala da Secretaria Municipal de Educação mostrando qual era o ponto de vista da Secretaria Municipal de Educação até aquele momento em relação ao projeto e ao final da nossa plenária a Metropolitana B também fez uma fala dizendo que estava apresentando o projeto para o governo de Betim mas que até aquele momento não havia tido nenhum aceite por parte da Secretaria do governo de Betim ao fim dessa plenária nós deliberamos depois de amplo debate depois da escuta de vários diretores de pais da comunidade da própria Metropolitana B que apresentou algumas ponderações que para os conselheiros na avaliação dos conselheiros deixou claro que este projeto da forma como ele estava apresentado para a cidade de Betim que é uma cidade enorme que possui especificidades diferentes de alguns municípios menores que aí nós estamos avaliando neste momento a cidade de Betim era impossível que se tivesse um retorno de uma resposta para um projeto num período de 10 dias então quando a representante da Metropolitana B colocou que Betim iria pensar a respeito que não tinha dado nenhum retorno até o momento este foi um dos pontos que levou os conselheiros a entenderem que se a gente tivesse que deliberar algo naquele momento era o não ao aceite ao projeto de mãos dadas esse foi um dos pontos os outros pontos que nós utilizamos para fazer uma avaliação em relação à positividade do projeto ou não foi o posicionamento da própria comunidade escolar quando coloca quando colocaram eu não preciso repetir porque foi amplamente colocado hoje aqui também as questões que vão de encontro com a realidade de cada comunidade escolar o que significa essa escola na comunidade escolar nós temos comunidades que a gente só tem a escola estadual para atender as demandas a gente tem a questão que eu acredito que tenham tocado eu tive um problema e entrei um pouco atrasada na audiência hoje que é a questão regional nós temos alunos nós temos crianças que moram no bairro A que não pode transitar pelo bairro B para poder estudar nós sabemos essa realidade no município de Betim isso acontece muito nas áreas periféricas em que o indivíduo que mora no bairro A ele não pode levar seu filho para poder manipular no bairro B por causa das guerras que nós temos de tráfico guerra entre gangues então isso é uma realidade que a gente tem que trazer e avaliar e foi feito no conselho municipal de educação nós tivemos outras questões que acredito que foram muito bem colocadas questão da humanização teve uma fala da Graciane que falou a respeito da questão de colocar em primeiro lugar a vida a questão desse momento que sinceramente nós avaliamos também que não era um momento de apresentar um projeto dessa magnitude que vai mexer com a vida de 3 mil crianças mais de 3 mil crianças aí a gente vai colocar vários profissionais que a gente não tem os números exatos mas com certeza um montante enorme de profissionais também isso foi avaliado porque quando a gente vai avaliar a questão da comunidade escolar nós avaliamos tanto o olhar daquele pai daquele aluno como a gente avalia também aquele profissional que está dentro da escola que será afetado por esse movimento então dito isso nós fizemos no dia e nessa ao final da reunião nós tiramos uma recomendação né construímos que enviaríamos uma recomendação a Secretaria Municipal de Educação para que dissesse não neste formato que foi colocado ao Conselho Municipal ao projeto Mãos Dadas e que nenhuma ação e que nenhum movimento fosse feito fosse tomado antes de construirmos através de ampla escuta de debate junto a comunidade escolar caminhos né então o objetivo do Conselho naquele momento para aquela recomendação é que o prefeito avaliasse o nosso pedido e não fizesse o aceite antes de avaliar para finalizar esse primeiro momento que foi a recomendação nós enviamos também um ofício para o prefeito municipal pedindo uma reunião ampliada com todos os atores dessa dessa demanda que seria secretaria municipal de educação sindiúd comunidades polar conselho municipal e a câmara municipal que até o momento não estava fazendo parte dessa construção mas nós convidamos né que o conselho tem essa essa normalidade de convidar para todas as reuniões todas as plenárias a câmara municipal que entendemos que lá na câmara tem os representantes das comunidades então eles tem que participar dos debates então neste primeiro momento nós enviamos ao prefeito esse pedido de reunião ampliada e no dia 28 o prefeito na verdade eu tenho que antecipar que o prefeito respondeu o ofício pedindo uma reunião com a presidente do conselho municipal de educação e mais um representante para conversar primeiro para saber do qual que era mais sobre o nosso posicionamento sobre a nossa recomendação nós aceitamos o convite estivemos com o prefeito levamos o posicionamento do conselho municipal de educação né do que se tratava a nossa recomendação e ouvimos também algumas ponderações do prefeito no sentido de que existia né nas palavras do prefeito o entendimento de que é Ana você está com seu áudio mudo Ana você está com seu áudio seu áudio está mudo Ana o seu áudio está mudo nós não estamos te ouvindo agora sim sim ok ele desativou em qual parte Beatriz tem um tem um minuto no máximo nossa um minuto então vou tentar acelerar nós ao final da reunião da plenária dessa plenária dessa primeira plenária que nós realizamos com a comunidade escolar diretores né eu acredito que vocês ouviram até aí nós tivemos o encaminhamento da recomendação para o prefeito que não aceitasse o projeto mãos dadas no formato que estava colocado e que não tomasse nenhuma decisão antes de ouvir a comunidade escolar e todos os atores envolvidos nesta pauta em resposta a esta recomendação e ao ofício que nós enviamos ao prefeito pedindo uma reunião ampliada com todos os atores envolvidos ele retornou nos colocando um pedido de reunião com a presidente do conselho municipal de educação mais um membro nós estivemos nessa reunião com o prefeito o prefeito ouviu novamente os pontos que nós colocamos na nossa recomendação o posicionamento do conselho municipal de educação e colocou alguns pontos relacionados ao posicionamento do governo estadual segundo o prefeito ele não ainda não estava certo da decisão e que aguardaria essas tratativas essas reuniões para tomar uma decisão nós fizemos nós também encaminhamos um ofício para a Câmara Municipal a Câmara aceitou essa participação nessa plenária ampliada no dia 5 no dia 5 desse mês nós tivemos a reunião ampliada a reunião ampliada aconteceu com a participação do prefeito da Câmara Municipal é importante ressaltar que nós tivemos uma Câmara na parte uma reunião na parte da manhã com o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal e na parte da tarde nós fizemos a tal pedida reunião ampliada com todos os atores com diretores com o prefeito com a Câmara e ao fim desta reunião ampliada nós deliberamos que após ampla escuta e ouvir o prefeito a posição do prefeito ouvir o sindicato ouvir os pais nós deliberamos que era importante era necessário que acontecesse uma audiência pública na Câmara Municipal de Betim para ouvir amplamente as comunidades afetadas até o dia de hoje na parte da manhã nós não tivemos retorno mas antes de entrar na audiência pública o presidente da Comissão de Educação da Câmara entrou em contato com o CME falando que irá acontecer a audiência pública que eles estão escolhendo a melhor data que não conseguiram fechar a data mas que o requerimento da audiência pública foi aprovado então eu acho que eu fiz um histórico de todo esse processo que nós vivemos nesse mês foi um mês de incansável de escuta de trazer as pessoas de da participação entendendo que realmente esse tema municipalização no município de Betim ele serve como referencial também para os outros municípios que estão passando por esse processo nós recebemos ligações de outros espaços de outros municípios para saber como que nós estamos lidando com essa possibilidade e aí a gente está aí para poder para tentando ajudar tentando contribuir com a comunidade escolar tentando contribuir com esse processo eu acho que eu fiz o Beatriz um breve histórico que dá para a comunidade perceber o que nós o que a gente o qual é o posicionamento do conselho e o que nós fizemos até aqui no nosso entendimento as tratativas agora encaminhadas para a Câmara Municipal de Betim tem que ter uma ampla participação das comunidades precisa ter uma ampla escuta e tudo que foi colocado até agora em relação a este projeto realmente só nos leva a cada dia a entender que não será algo viável para essas comunidades e nenhuma outra que possivelmente esse projeto possa ser apresentado para finalizar é importante ressaltar que a escuta ela é fundamental em qualquer processo que envolva a comunidade as comunidades e a vivência também é importante eu ouvi algumas falas de algumas mães gostaria de dizer aqui como eu já disse no conselho municipal de educação que sou moradora de uma das comunidades afetadas também sou mãe de três alunos da escola estadual três alunos e eu vivo nas comunidades conheço todas as comunidades que serão afetadas e tudo que foi colocado por essas pessoas tudo que foi trazido por riqueza de detalhes é a realidade dessas comunidades a gente pede que para antes de qualquer decisão que o governo municipal leve em consideração tudo que foi colocado nessa audiência pública tudo que tem sido trabalhado no município de Betim pelo sindicato dos trabalhadores que representa os trabalhadores de educação pelo conselho municipal que é parceiro e sempre recebe as demandas é parceiro do governo municipal é parceiro do sindicato em tudo que se refere à educação do município de Betim agradecer Beatriz mais uma vez o convite e estamos à disposição sempre que necessário Ana Paula nós que agradecemos é fundamental a presença e o trabalho do conselho municipal de educação nós vamos tentar Margareth te ouvir ver se deu certo resolver o problema do áudio sim deu certo talvez sim estamos te ouvindo muito bom então tá saí saí entrei de novo apanhei a gente persiste até dar certo bem vinda tá jovem obrigado vou ser rápida porque o horário já tá avançando boa tarde a todos pra mim é uma honra estar participando dessa aula com demais educadores demais profissionais da educação é boa ter esse diálogo e a nossa escola doutor Renato Azevedo todas as situações afrontadas aí não é diferente em relação com as perdas né e terá com essa e a escola assim é uma escola que a comunidade acredita né ela acredita na escola Anatas Vereda acredita na educação que é conhecida a eles né os alunos gostam da escola a comunidade gosta da escola e são parceiros né a comunidade nossa tem uma parceria muito grande né com todos dos projetos é uma comunidade muito participativa e eu tenho certeza que né essa municipalização só iria trazer danos e muitos grandes né porque a escola menos longe né municipal que tem ali na região os alunos teriam que atravessar a BR né então olha o transtorno perigo e a insegurança das famílias né que ali são alocadas então assim sem contar é com relação a as vidas né são só de vidas né profissionais de educação que eles estão né com toda dedicação nossos profissionais como tem certeza que as demais escolas aí né são profissionais dedicados né os primatores nós assim são assim totalmente assim dedicados ao trabalho que fazemos nesse trabalho remoto né a gente percebe que assim é muito trabalho né mas nós estamos assim as professoras profissionais estão reinventando né dentro de uma situação que foi é proposta né para ser feita e assim nós estamos tentando de tudo né para os alunos terem uma educação de continuar né ter educação de qualidade que a pessoa sempre ofereceu tenho certeza que a gente está oferecendo e aí é isso é então assim eu acho que tem que ser respeitado mesmo né profissionais que serão locados né nas prefeituras os efetivos eu tenho certeza né já foi até citado aí não será por período né extensivo é os né que faz trabalho tão bom quanto os efetivos né é nem se fala né designado nem foi citado né nessa situação então imagina a perda que vai ter para todo o município né não é só a escola com todas as escolas né profissionais que estão aí na luta tá dedicando fazendo o seu melhor né e sem contar o período né que todos estão fragilizados uma situação assim né com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo né mas esse golpe nas famílias nas escolas nos profissionais então nós temos que aí passa pelo respeito né às vidas aí envolvidas né esses dias mesmo saiu uma listagem aí né com relação a às vezes quantas vezes né o professor profissional entra no conexão escola então assim tá sendo é uma maneira de estar sendo monitorado mas será que estão monitorando as horas né todos os profissionais estão passando na frente do celular do computador manhã tarde noite finais de semana teria que monitorar isso também né então assim tem muitas situações acontecendo ao mesmo tempo e a nossa comunidade tá falando não a municipalização né estamos juntos de mãos dadas mesmo com vocês com os educadores né porque vai de é o contrário do projeto de mãos dadas né tá mas nós estamos aí juntos estamos na luta com todos e tenho certeza que vai dar certo obrigado pela oportunidade boa tarde nós que agradecemos Margarete a sua presença e a sua participação antes de nós encerrarmos porque o objetivo dessa audiência foi fazer a escuta da comunidade eu quero fazer o registro aqui de algumas participações durante a audiência as pessoas podem deixar sua opinião no chat que a gente vai registrando e fica lá também o debate né Maria Antônia Mourão de Passos está nos dizendo aqui na regional SRE de Passos nem os gestores escolares receberam esclarecimento sobre o projeto mãos dadas não há transparência sobra desse respeito eu de fato recebi essa esse relato é de que ontem na Câmara Municipal né ou esses dias na Câmara Municipal de Passos nem os vereadores tiveram acesso às informações sobre o projeto quando os vereadores pediram as informações foram negadas o que eu acho bastante grave considerando que primeiro a administração pública as informações são públicas não é a necessidade da transparência e o poder legislativo tem o direito de ter acesso a todas as informações e o poder público estadual a obrigação de fornecer as informações eu fiquei realmente assustada com o relato que eu tive lá de Passos a Zenaide Fernanda de Betim quando esses projetos são propostos geralmente são pessoas que desconhecem a realidade que o país vive desconhecem sobre as vidas envolvidas e os números pois saberiam que as escolas fazem rifas festas gincanas bazares para ajudar a manter os gastos que não são poucos essa conta o governo não fez e não faz pois se o fizessem não iam propor esses projetos negra dany de betim municipalização não ana dias da silva de uberlândia ela tem quatro questões precisamos de transparência nesse projeto quais municípios aderiram ana nós já aprovamos um requerimento aqui na comissão solicitando isso municípios e escolas para os quais o governo ofertou adesão ao projeto mãos dadas porque essa informação ela não está pública mesmo não no caso de efetiva municipalização e a segunda questão da ana dias a previsão de adjunção de professores efetivos aos municípios e quando não houver professores efetivos suficientes para essa adjunção secretaria de estado de educação contratará designará para os municípios a adjunção é um ato discricionário publicado anualmente nesse caso qual efetiva garantia do governo da adjunção de professores e por quanto tempo efetivamente irá atender com a municipalização de várias escolas estaduais haverá diminuição das instituições atendidas pelas SRS neste caso haverá extinção ou junção de SRS as regionais de menor descomporta estão apreensivas excelente questão que a gente precisa ver qual é o impacto da municipalização também para as superintendências regionais de ensino como se dará a municipalização nas escolas onde o ensino fundamental como se dará vou começar de novo como se dará a municipalização nas escolas onde há ensino fundamental e ensino médio caso o município não tenha um local um imóvel para funcionamento da nova entre aspas escola Zenaide de Betim bom dia não devemos esquecer que não tratamos iguais aqueles que são diferentes Ceará não é referência para Minas porque temos especificidades distintas diferentes além de que os municípios principalmente o de Betim não consegue alcançar a meta do plano decenal para a educação principalmente da educação infantil onde temos creches terceirizadas sem estrutura porque são casas alugadas pense não a municipalização quem vai pagar esta conta a Maria do Rosário da Silva Moreira de Betim bom dia estamos lutando pelo projeto de Minas Gerais não do Ceará tem escola que municipalizou aqui em Betim e estão sendo quase fechadas por falta de demanda de aluno não a municipalização Luiz de Manhoaçu é muito preocupante isso tudo que está acontecendo prefeitura não dá conta dessa demanda o fracasso da educação junto às prefeituras é visível já houve casos como esse não deu certo Aparecida Brás de Betim Betim diga não a municipalização bairro Novo Amazonas não a municipalização a Maria Antônia Mourão de Passos há realmente uma orientação da secretaria para que os superintendentes não façam debate público sobre a municipalização de novo foi exatamente esse relato que eu recebi ontem em relação a Passos de que na Câmara Municipal o projeto não foi apresentado aos vereadores municipais então fica aí essa informação e esse questionamento o Lu Silva de Araxá havia colocado as pessoas não estão entendendo é preciso citar alguns dos enormes prejuízos acho que as falas de cada representante de escola foi tratando da situação concreta de cada município bem cumprida a finalidade da nossa audiência que foi fazer a escuta das comunidades do impacto da municipalização do projeto mãos dadas ao município de Betim eu no início havia compartilhado a informação de que eu estive em reunião com o prefeito Vitório Medioli no dia 7 de maio eu e o deputado federal Rogério Correia levamos a ele as nossas preocupações os estudos do impacto da municipalização para a cidade é um impacto negativo de quase 1 milhão de reais desculpa de quase 8 milhões de reais que o município terá que aportar de recursos caso faça adesão ao projeto como ele foi apresentado o prefeito nos ouviu ouviu toda a nossa avaliação sobre o projeto então e hoje nós estamos realizando essa audiência com a escuta das comunidades escolares já temos discussão posicionamento votado aqui na comissão e sabemos dos prejuízos que o projeto tem causado pode causar aos municípios permaneceremos com essa esse compromisso de fazer a escuta das comunidades de modo que elas sejam respeitadas que o que elas pensam e as suas necessidades sejam respeitadas é para isso que serve o estado para atender a comunidade e não o contrário não é a comunidade que tem que atender o interesse do governo de plantão então nós permanecemos fazendo a luta contra a municipalização porque nós sabemos os prejuízos e a fala aqui de 15 escolas trouxe o relato na prática do que esse projeto pode impactar para as comunidades e o impacto ele é de longo prazo ele é estrutural então quero agradecer a cada um que esteve aqui conosco reafirmando esse nosso compromisso da luta em defesa de uma educação pública de qualidade sempre com a participação da comunidade escolar quero agradecer então a presença da Cátia Liliane Alves Canguçu superintendente regional de ensino da metropolitana B representando a secretária de estado Júlia Figueiredo Goitacá Santana esteve conosco aqui durante toda a audiência também fazendo a escuta de todos os nossos convidados e convidadas agradecer a presença da Ana Paula Ribeiro Rosa presidenta do Conselho Municipal de Educação de Betim Luiz Fernando de Sousa Oliveira diretor estadual do Sindhute coordenador do Sindhute subsede Betim Adriana Nery da Silva Passos diretora da escola estadual do bairro Amazonas Ellen Neves Ribeiro professora da escola estadual Vera Maria Rezende Inês da Conceição Vilaça assistente técnica da escola assistente técnica da educação básica da escola estadual Carlos Lúcio Arlete dos Santos professora da escola estadual Carlos Drummond de Andrade Margarete Aparecida professora da escola estadual Renato Azeredo Adriana das Graças de Araújo professora da escola estadual Nilton Amaral Renata Garcia Alves Coimbra professora da escola estadual Silvio Lobo Graciana Soares Oliveira professora da escola estadual João Guimarães Rosa Claudineia Xavier professora da escola estadual Tito Livio Luzia Diniz de Almeida professora da escola estadual Lívia Maria de Castro Marilza Bonifácio de Oliveira professora da escola estadual Simão da Cunha Ronilda Maria Sabino professora e moradora da região do Imbiro Sul em Betim Tito Ferreira representante da comunidade escolar da escola estadual João Guimarães Rosa Cintia Aparecida dos Santos Fernandes mãe de aluno da escola estadual do bairro Amazonas Eliana Bernarda professora e pedagoga da escola estadual Cândido Portinária todos que estiveram conosco que participaram pelo chat que nos acompanharam pelas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa nosso muito obrigado e eu quero finalizar após agradecer a presença de todos e reafirmar o nosso compromisso com a luta em defesa das nossas escolas estaduais de Betim prestar a minha homenagem a professora Sara Soares Coelho a Sara era professora em Mário Campos e nos deixou uma morte que teve um grande impacto em toda a comunidade e todos os nossos colegas de profissão de Mário Campos então a você Sara a nossa homenagem e o compromisso de nós continuarmos por você e por todos os nossos colegas de trabalho por todos que têm perdido a vida durante essa pandemia o nosso compromisso de luta e de fazer uma política a serviço da vida porque é isso que importa quando a gente se coloca a serviço da vida é para isso que nós estamos aqui nós temos o direito a vida a vida em abundância a vida com dignidade então manifesto meu pesar manifesto a minha solidariedade aos amigos e aos familiares da nossa querida professora Sara cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada a cada uma e a cada um que fizeram dessa audiência e dessa comissão um lugar melhor a assembleia sai fortalecida e enriquecida pela escuta de pessoas com a importância de vocês que estiveram conosco nessa audiência e sigamos fazendo a luta em defesa das nossas escolas estaduais boa tarde e aí e aí Obrigado.